A presidência registra a presença dos seguintes deputados. Deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia. Deputado Inácio Franco, vice-presidente dessa comissão. Deputado Zé Reis. E deputada Celise Laviola. Além disso, agradecemos e registramos a presença da Excelentíssima Senhora Ana Maria Soares Valentini, Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Acompanhada do Sr. Daniel, assessor de Planejamento da Secretaria de Estado de Agricultura, e da Sra. Mônica Salomão, assessora de Comunicação Social, também da CEAPA, com a presidência agradece as presenças. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Registro também a presença dos deputados Mauro Tramonte e André Quintão nessa audiência. Deputado Tito Torres, integrante também dessa comissão, presente aqui de maneira presencial, muito obrigado pela presença. Destina-se à reunião a realização do Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas, instituído em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado, número 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades na administração direta e indireta, devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição do Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. Mais uma vez, agradecemos a presença da senhora secretária e informo que os trabalhos serão realizados da seguinte maneira. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão às seguintes normas e procedimentos. A secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, excelentíssima senhora Ana Maria Soares Valentini, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2711 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, na Comissão de Agropecuária e Agroindústria, através da plataforma Cileges, ou pessoalmente, requerimentos, contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final dessa reunião. Bom dia, senhora secretária, mais uma vez. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença da equipe da SEAPA. Destaco que a senhora sempre, desde o início da sua gestão, em março do ano passado, já abriu a nossa primeira audiência pública dessa comissão, desde o início, demonstrando essa enorme capacidade de diálogo, de inteligência emocional, que a senhora conduz muito bem os trabalhos dessa nossa pasta, muito importante, que é a mola propulsora da economia do nosso Estado, que é o nosso agronegócio. A senhora reúne em uma única profissional as características técnicas, as características pessoais e as características de produtora rural. Nós estamos felizes com a presença da senhora aqui. É sempre um prazer poder compartilhar com a senhora desses breves momentos presenciais. Mais uma vez, agradeço a presença e passo a palavra para a senhora fazer a sua exposição. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o coronel Henrique, agradecer pela acolhida, tão calorosa como sempre. Muito obrigada, coronel. Quero cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado Tito Torres, que sempre apoiam todos os trabalhos da Secretaria. E também cumprimento a todos os deputados e deputadas que nos acompanham pelos meios virtuais. Trazer a nossa apresentação para a Assembleia é sempre um motivo de muito trabalho, porque a gente tem que escolher as informações a serem trazidas, porque a gente sempre tem muita coisa para poder apresentar. Então, pode ser que algumas informações fiquem e a gente pode complementar conforme a solicitação de vocês. Por favor, pode começar. Bem, nós vamos começar, então, falando das ações específicas, um resumo das ações específicas que foram tomadas pela Secretaria para o enfrentamento à pandemia de Covid. Então, a ação número um, a manutenção dos serviços públicos essenciais, algumas atividades da Secretaria, presenciais, inclusive, aqui eu quero destacar, o importante papel dos fiscais agropecuários do nosso IMA, do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, o serviço de inspeção, que nem um dia deixou de prestar esse importante trabalho nos frigoríficos do nosso Estado. Também tomamos todas as medidas de proteção à saúde dos empregados e da coletividade. todas as empresas, vinculadas, inclusive, todos tinham protocolos de proteção à saúde. Tivemos também, apoiando todo o setor produtivo para que fossem as seguras atividades, preservando o abastecimento da população e também a renda. Foi feita a produção de vários informativos, e aqui eu quero destacar a cartilha que a EMATER preparou em parceria com a Secretaria e o IMA, de orientação de prevenção de coronavírus durante a colheita do café. Também fizemos um importante trabalho junto com o setor produtivo, preparando um protocolo de prevenção do coronavírus nos frigoríficos para que nenhum frigorífico fosse fechado até então. Esperamos que assim continue. fizemos também um monitoramento dos impactos da Covid-19 na produção agropecuária e no abastecimento de alimentos, especialmente o abastecimento de alimentos frescos, de hortaliças e frutas. E agora estamos dentro do programa no plano Minas Consciente com a retomada gradual das atividades, com vários escritórios pelo interior já sendo abertos, tentando com todas as medidas de segurança. voltar ao atendimento à população. Pode passar? E mesmo com a pandemia, mesmo com o teletrabalho, os trabalhos na secretaria não pararam. Todos os servidores conseguiram executar a bom tom o seu trabalho. Então, eu vou destacar aqui algumas ações. eu acho que é do conhecimento dessa casa que a CEASA Minas ela foi entregue para o governo federal há muitos anos atrás e a documentação não estava pronta. Então, a equipe trabalhou com muito afinco para que, em julho de 2020, finalmente, a Prefeitura de Contagem pudesse fazer um decreto de regularização fundiária da CEASA Minas. e também estamos acompanhando, junto com o PNDES, Ministério da Economia, a modelagem para a privatização da CEASA e os nossos mercados livres de produtor dentro dessas unidades. No programa Certifica Minas, o programa continuou, nós tivemos 1.993 certificados emitidos, e também uma ação muito importante de cursos de credenciamento para consultores privados por educação à distância, construindo também protocolos para as auditorias de certificação de forma remota e também, já mais para o fim do ano, foram retomadas as auditorias presenciais para os novos protocolos de certificação. Pode passar? Bem, continuando com nossas ações, nós tivemos projetos de avaliação, aprimoramento e qualificação de políticas públicas do setor rural. Essa é uma ação continuada da Secretaria, e mesmo com as dificuldades da pandemia, os seminários continuaram. Então, nós destacamos alguns, foram muitos eventos, nós destacamos aqui um seminário estadual de políticas públicas, tivemos dois eventos, um deles, inclusive, está aí, eu recebi os ex-ministros Alisson Paulinelli e Roberto Rodrigues, o secretário nacional de política pública César Halum, de Destaque do Mapa para discutir crédito e política fundiária. Esses seminários de políticas públicas tiveram 3,8 mil visualizações, ele nos deixou muito animados com essa modalidade. Tivemos também um quarto seminário de crês artesanais, em parceria com o Sebrae, com mais de 1.500 inscrições, tivemos também um webinário sobre agricultura familiar e cooperativismos, com 740 inscritos, e mais três seminários do Agro Minas de Crédito Rural e Seguro, que tiveram seminários macro-regionais, que tiveram também mais de 1,2 mil visualizações. Continuamos também? Desculpa. Continuamos também com o nosso programa de aquisição de alimentos, o PAA, na modalidade compra com doação simultânea. Esse programa, nesse momento da pandemia, de desemprego, de queda de renda para a população, ele se torna ainda mais importante, porque ele estimula a produção de alimentos, também ajuda a muitas entidades. Esse ano, nós já conseguimos adquirir um valor de 3,6 milhões de reais em 51 municípios, que foram doados para 190 entidades. Então, já foram adquiridas 1.788 toneladas de alimentos nesse ano. Para o ano que vem, nós tivemos, então, uma aporte do Ministério da Cidadania, está aqui o nosso ministro que veio pessoalmente assinar, de 10,5 milhões, e nós estamos, então, nos organizando e estruturando para levar o PAA a mais 84 municípios do nosso Estado. Pode passar? Então, para ajudar a retomada da atividade econômica no nosso Estado, tivemos a publicação do Decreto Estadual 48024, em agosto, que regulamentou a Lei de Queias Artesanais. Esse decreto abre uma possibilidade muito grande de regularização dos nossos queijos artesanais. Foi, inclusive, matéria no Jornal Nacional. Tivemos também publicação do Decreto de Regulamento Cooperativista da Agricultura Familiar, que já estava há muitos anos aguardando essa publicação. Tivemos a entrega de 11 kit-feiras em municípios de Almenar, Ipaba, Caxambuco, Raul de Dentro, Nanuque, Novo Oriente, de Minas, Passatempo e Veredinha. Tivemos uma ação muito importante junto ao Silengue no momento da pandemia para ajudar no direcionamento da produção de leite nos laticínios que fecharam a operação. Esse trabalho foi importante de forma que nós não tivemos, felizmente, notícia de nenhum descarte de leite no nosso estado, apesar de todo o problema que tivemos no início. E fizemos também uma campanha de incentivo à compra de flores para o Dia das Mães, Dia dos Namorados. Essa campanha foi um sucesso e nós recebemos agradecimentos de floricultores e floriculturas de diferentes regiões do estado. Pode passar? Mais ações de destaque no ponto da legislação ambiental, que é uma demanda muito grande que nós temos do setor produtivo. Tivemos um decreto esse ano de cobrança de recursos hídricos com diretrizes e a nossa equipe elaborou junto com o setor produtivo, algo que atendesse tanto a agricultura quanto ao saneamento, à indústria, e foi fechado um acordo com um pouco mais bom senso que pudesse, então, ser apresentado à SER que foi aprovada. E também foi feita uma atuação para que os nossos prazos de cobrança fossem prorrogados, da mesma forma que o fez a Agência Nacional de Águas. Tivemos também uma solicitação para que fosse suspensa aos prazos, dentro das legislações, atividades em andamento, e também elaboramos a nota técnica em resposta à recomendação do Ministério Público, que solicitava a suspensão de todos os licenciamentos. Então, a CEAPA recomendou que isso não era possível, uma vez que atividades essenciais, as atividades reconstitucional e pastoristas são essenciais durante o estado de calamidade pública, e essas, então, essa recomendação do Ministério Público não poderia, naquele momento, ser atendida na nossa visão, e a gente teve sucesso nesse pleito junto à SEMAD. Pode passar? Bem, tivemos também várias ações junto com o IEF, aqui cabe falar da modernização do cadastro do agricultor, que era uma grande demanda, agora está muito mais ágil. Tivemos também um novo decreto de adequação das mudas ambientais. Pode passar? Outra ação muito importante é o programa Garantia Safra. Foram liberados 3 milhões para 29.800 agricultores. Tivemos importante repasse do fundo PRO-PEQI de 497 mil para a EPAMIC fazer uma pesquisa. Não sei se essa informação chegou a vocês, mas, infelizmente, nós temos tido a ocorrência de uma mortalidade de pequiseiros no norte de Minas, ainda sem o agente definido, e essa pesquisa vai ajudar a trazer clareza para esse problema. Esse nosso importante programa progenético e pro-fêmeas continuou, apesar da pandemia, foram realizados três eventos, sendo oito leilões e cinco feiras, e também continuamos com o programa Irriga Minas. Eu vejo esse programa com muito empenho. Nós já adquirimos esse ano 704 kits de irrigação para o protejamento que serão doadas em 59 municípios da região norte e varia do Jequitião em Mucuri e Rio Doce, para beneficiar agricultores familiares, principalmente para ajudar esses agricultores a se estruturarem e poderem atender a LPA, esse programa de aquisição de alimentos. Pode passar? Continuamos aqui no empenho para conseguir a construção de sete barragens do Rio Fanado, que é, inclusive, uma demanda, uma emenda de ação popular. Estamos tentando resolver as questões técnicas e questões também fundiárias dessas áreas inundadas para viabilizar essa construção. Quanto às barragens que estão sob responsabilidade da CEAPA, nós assinamos um termo de cooperação com a Copasa visando a contratação de uma empresa especializada na auditoria de segurança dessas barragens para ver o levantamento e a situação em que elas se encontram. Na apicultura, nós tivemos também distribuição de 56 kits de apicultura. Pode passar? Na realização fundiária, nós tivemos 776 títulos concluídos esse ano. Por causa da pandemia, a gente teve que reduzir. Todas as audiências públicas tinham sido suspensas e agora estão sendo retomadas, para que o programa possa ter continuidade para o ano que vem e cumprirmos a nossa meta. Nos nossos escritos florestais, foi concluída a instauração dos 89 processos administrativos para cobrança dos arrendamentos com emissão das DAES. E o processo continua de cobrança. E também nessa regulação fundiária dos povos e comunidades tradicionais, instauração e acompanhamento de 14 processos administrativos de regulação fundiária de povos e comunidades tradicionais quilombolas, sendo 13 em Virgem da Lapa e uma em Salto da Divisa. Pode passar? Pode passar? Bem, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos esse ano, tivemos que, infelizmente, suspender a nossa SIC, nossa Semana Internacional do Café presencial, mas continuamos, fizemos esse evento digital e teve uma, conseguiu atingir muita gente, tivemos aí 23 mil pessoas inscritas nessa semana. Esse evento foi semana passada e um evento de muito sucesso. Agora, falando um pouco sobre nossas vinculadas, pode passar? Então, a Epamig. A Epamig continuou a execução dos seus projetos de pesquisa, intensificando a elaboração de artigos científicos, também finalizando o GERCAL, que é um aplicativo de gestão da atividade leiteira, e também implantou o ensino à distância com a aula ministrada por videoconferência no Instituto de Loticínios Cândido Tostes. Pode passar? E a Epamig continuou também realizando muitos webinários, dias de campos, lives e palestras em formatos virtual. aqui nós temos exemplos de eventos na área de sorgo, frutas, vinhos, grãos, e também café com leite, e novidades, como, por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais. Pode passar? Da mesma forma da CIC, nós também não conseguimos realizar a Expo Café, que é um evento muito importante, é uma feira que a Epamig realiza no sul de Minas, e esse ano a Expo Café for virtual, também com cerca de 12 mil acessos, que a gente precisa realmente manter a marca, manter a ação de alguma forma para os próximos anos. Pode passar? E aqui eu quero destacar ainda dentro das ações da Epamig, várias premiações que têm sido feitas com os produtos resultantes da pesquisa. Pela primeira vez, a Epamig enviou um vinho para um concurso e ele ganhou a medalha de ouro, que foi o vinho Xirra, que ganhou a medalha de ouro no mais importante concurso do Brasil. Para o ano que vem, espero que nós tenhamos recursos para enviar nossos vinhos também para os concursos internacionais. E aqui cumpre também no oitavo prêmio de café do Cerrado, os três primeiros lugares foram de variedades, desenvolvidos pela Epamig, sendo o primeiro lugar com a nota acima de 90. Isso para nós mostra o quanto a pesquisa é importante. já que nós queremos ser reconhecidos não só como o maior estado produtor de café, mas como um estado que produz café de qualidade. Pode passar? Bem, o IMA também manteve as suas ações por via remota com o portal de serviços do produtor, adequando o site com a ação de prevenção à COVID, como eu já relatei, e também fazendo fiscalização remota de produtores rurais, de vacinação e também de venda e comercialização e aquisição de uso de agrotóxicos. Pode passar? Apesar da pandemia, nós mantivemos as campanhas de vacinação de aftosa, sendo que no primeiro semestre nós tivemos 97%, que foi um número semelhante às campanhas anteriores. Então, apesar da pandemia, a ação continuou no nosso estado. Também fizemos campanhas de vacinação contra a brucellose e mais alguns eventos na área de cachaça e na educação sanitária, que é um trabalho muito importante que o IMA faz. Fizemos a campanha para aumentar a regularização de cachaça. O nome legal merece um brinde. E também temos o projeto de sanitaria de Smirins, que continuou o seu trabalho com educação sanitária também online. Pode passar? Então, o IMA fez fiscalização remota de documentos sanitários, registro e renovação de registros de estabelecimentos comerciais de insumos agrícolas e habilitação de profissionais e também os laboratórios continuarão trabalhando com todos os protocolos de segurança continuados. Posso passar? Então, o IMA também fez certificação de comercialização de franca e pira. Isso é algo que está abrindo uma nova possibilidade para os nossos produtores. E está com um importante trabalho de simplificação de normativos. É uma revisão normativa que está sendo feita em parceria com a Faculdade de Direito da UFMG. também este ano o IMA já revogou 23 portarias no processo de desburocratização e também no portal está tendo as pessoas podem fazer as solicitações de serviço por via eletrônica. Isso também tem tratado muita agilidade para os processos. Pode passar? Bem, o tempo é curto. Vamos lá. Emater também fez o possível para que o serviço de assistência técnica não deixasse de ser feito. Em novembro do ano passado eu tinha começado a fazer o cadastramento das famílias no programa Demerto e isso ajudou muito de forma que a IMATER já conseguiu atender cerca de 250 mil famílias. Tem também o site Conto Conosco, Plantão Técnico, contato por WhatsApp. Então, a IMATER continua atendendo o produtor no início da pandemia e por vias remotas e depois, conforme os municípios foram abrindo o comércio e os decretos municipais, a IMATER também voltou a abrir seus escritórios. No concurso público da IMATER, que sempre foi uma demanda toda vez que eu venho aqui, nós tivemos a contratação de 36 profissionais em outubro e estamos esperando contratar 31 no mês de novembro, de forma que, então, nós podemos finalmente começar a chamar os profissionais para começar a trabalhar. a IMATER ajudou muito nas feiras livres, com crédito rural, a questão das prorrogações que foram feitas em diferentes setores, tudo isso com o apoio da IMATER. Pode continuar? E também a IMATER continuou com a produção de oficinas, cursos, também o programa Minos Rural aumentou bastante o seu acesso, eram 36 mil em janeiro, já temos 51 mil seguidores no canal do YouTube, a plataforma da IMATER, como já referi, já referi, continua atendimento de forma remota e os trabalhos todos que a IMATER faz continuam. Tenho mais uns dois minutinhos, por favor? Então, pode passar. Então, monitoramento dos impactos da COVID, pode passar? desde o começo da pandemia, que a IMATER faz em todos os 790 municípios que ela está conveniada, o monitoramento do abastecimento de produção de alimentos, de hortaliças e frutas, alimentos frescos, que é normalmente produzido por agricultura familiar. Então, como vocês podem ver, melhorou bastante em relação ao começo de abril, quando começou esse monitoramento, de forma que aí muito poucos municípios têm relatado algum problema de abastecimento. Essas queijas são sempre em relação a verduras frescas que algumas feiras ainda não voltaram ao normal e alguns municípios ainda pontuam que não está ainda 100% normal essa comercialização. Da mesma forma, pode passar? Da mesma forma, também, o abastecimento dos insumos, mais ou menos, nos mesmos municípios. Pode passar? E aqui agora a gente traz as principais formas de comercialização utilizadas no momento pelos agricultores familiares. Vocês podem ver que as feiras livres já voltaram ao normal um pouco e também aumentou a comercialização dos produtores em supermercados, em sacolões, a televenda também cresceu um pouquinho, as feiras livres já tiveram retomada. E o que, infelizmente, que vocês podem ver aí no quarto item, é que os programas de combo institucionais realmente ainda não voltaram ao normal. Pode passar? Aqui nós temos os alimentos com maior dificuldade de comercialização. Então, hortaliças, que é o nosso maior aqui, já melhorou um pouquinho, caiu de 50% a 44%, mas ainda tem um pouco de dificuldade de comercialização. Pode passar? Outra queixa que nós temos tido em relação às pessoas que estão reclamando que o preço dos alimentos subiram realmente. Vocês podem observar que eles estão considerando aí um aumento em abril, eles consideravam que 10% tinham tido alta e agora, em outubro, que 33% dos alimentos tiveram alta. Pode passar? mas o que vocês podem ver também nesse próximo gráfico é que os insumos também subiram. Então, em abril, 41% dos produtores observaram que os insumos tinham subido, agora em outubro, 75% trouxe esse aumento. Pode passar? Aqui são os dados dos bovinos, distribuição dos bovinos abatidos ao longo do ano. Vocês podem ver que realmente esse ano houve uma variação em relação ao ano passado e que agora no fim do ano nós estamos com um abate bem menor comparado com o ano passado. Pode passar? As águas indústrias na área de lácteos, laticínios, que é algo que tem uma distribuição muito grande pelo Estado, também não mudou muito, nós ainda continuamos com uma parcela parcialmente comprometida, já melhorou um pouquinho, mas ainda temos aí 2% dos nossos laticínios parados. Pode passar? Então, aí nós temos o valor bruto da produção em Minas Gerais, nós somos responsáveis por 10% do valor bruto da produção no Brasil, pode passar? E aqui, cumpro destacar que esse ano nós estamos esperando um aumento de 23% do valor bruto da nossa produção, isso é uma renda que vai ajudar muito a todo o nosso setor e todo o nosso Estado. pode passar? Aqui nós tivemos também uma safra recta da produção de grãos com 15,4 milhões de toneladas e a gente também acha que isso é algo que vai nos ajudar muito. Pode passar? Aqui para finalizar, então, as exportações mensais do agronegócio mineiro em 2020, nós tivemos um aumento de 9,2% no faturamento de nossas exportações. Isso também, com certeza, é um número que vai ajudar o nosso Estado da recuperação. Então, desculpa aí, coronel, eu tenho extrapolado o meu tempo, porque realmente as informações são muitas, a gente tenta resumir, mas é difícil. Então, agradeço a vocês todos a paciência, peço desculpas aí pelos ter extrapolado o tempo e muito obrigada, era isso que eu tinha para trazer, estou aqui agora, então, aguardando as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora secretária, pela esclarecedora apresentação. Registro a presença dos deputados Betinho Pinto Coelho, deputada Laura Serrano, deputado Raul Belém, presentes a essa reunião. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos deputados inscritos e, inicialmente, como presidente, da comissão secretária, é muito bom que nós vejamos a apresentação da senhora, nós estivemos de forma remota no primeiro, a Assembleia Fiscaliza no meio do ano e, realmente, o nosso agro não para e a CEAPA não para e as políticas públicas precisam chegar na ponta da linha para que não falte alimento na mesa da cidade. e o nosso agro mineiro deu essa demonstração e deixou marcada essa importância. Mas eu tenho para a senhora duas considerações e eu vou sempre trazer esse tema à baila porque eu acredito que seja o momento propício. Nesse momento da pandemia que todos nós aí vivemos, fica cada vez mais evidente para toda a população a interface muito clara entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Em face da possibilidade que essa pandemia iniciou justamente num consumo de alimentos sem fiscalização num mercado de animais vivos lá em Wuhan, na China. Nesse momento o mundo precisa rever seus conceitos, o mundo precisa aperfeiçoar as suas legislações e trabalhar cada vez mais com garantia da qualidade desses alimentos produzidos, alterando práticas, não só na fazenda durante a produção, mas também durante o processamento, durante o transporte, durante a comercialização. Toda essa política deverá ser revista e os gestores deverão estar atentos a esse tema. a pandemia nos deu essa sinalização de que os inimigos invisíveis existem e não podemos atacá-los e cuidá-los só depois que eles nos atacam. A prevenção é muito importante e essas políticas e ontem esteve aqui conosco o secretário e o secretário de saúde e eu fiz essa indagação a ele e faço essa senhora e farei também a Secretaria de Meio Ambiente da importância desse conceito de saúde única. É um conceito que às vezes fica na teoria e nós todos ainda não temos a expertise de transformá-los em atividade prática, em atividade real. Como começar? Mas eu tenho a convicção que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria de Meio Ambiente deverão estar sentadas juntas imaginando, propondo e identificando onde as políticas públicas deverão ser aperfeiçoadas nesse momento com relação à saúde única. E é um momento muito propício a isso, secretária, porque está tramitando nessa casa o projeto de lei número 2275 do governador do Estado, que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais, o CISEI, que além de promover a segurança alimentar, contribui para a confiabilidade dos produtos agroindustriais do Estado e para a formalização, organização e desenvolvimento dessas agroindústrias. Então, nós temos os nossos municípios com serviço de inspeção municipal e, dentro dessa vertente, nós tivemos oportunidade, secretário, de participar de alguns eventos virtuais sobre os nossos consórcios intermunicipais agropecuários, viabilizando que o nosso produtor amplie a sua área de comercialização através da comercialização dentro desses consórcios. É um momento, então, que a retomada econômica fica muito clara, pois esse decreto presidencial é de 2019, quando não estávamos na pandemia ainda, em que autoriza que os municípios comercializem os seus produtos dentro do consórcio. Então, a primeira pergunta é quais as perspectivas da SEAPA de crescimento das pequenas agroindústrias em razão da implementação do CISEI e quais ações que a senhora imagina e o que já tem sido feito dentro da SEAPA para melhorar a integração da articulação entre a SEAPA, entre o IMA, entre a SEMAD, entre a Secretaria de Saúde e os demais órgãos estaduais de política agropecuária em polo da segurança alimentar e da sanidade da produção agropecuária do Estado. Então, isso é a primeira pergunta. E a segunda, se a senhora me permite, a senhora apresentou alguns dados relativos à nossa produção agropecuária e, nesse momento, secretária, nós, Minas Gerais, como o maior produtor, a maior bacia leiteira do Brasil, com dados aí de próximo a 9 bilhões de litros de leite produzidos, a senhora apresentou dados relativos ao aumento dos insumos, ao aumento de preços de produtos e eu acompanhei durante toda essa pandemia a questão do preço do leite ao produtor. A senhora sabe que isso é uma demanda clássica, mas eu vejo que, na pandemia, nós chegamos, talvez, ao limite. Hoje, nós temos um problema muito grave aflingido do nosso produtor de leite relacionado à importação de leite. A importação do leite, hoje, compromete o nosso produtor que esteve ativo, esteve presente, não abandonou a sua prática, não deixou faltar o produto na prateleira do supermercado e, agora, com o aumento dos insumos, adquirindo seus produtos em dólar, com o aumento da soja, com o aumento de produtos de biotecnologia, ele compra os insumos em dólar, secretário, e vende em real. O produtor de leite, mais uma vez, sendo penalizado nesse momento. E eu conclamo à senhora, não é nem uma pergunta que a senhora faça essa observação e eu sei que Minas Gerais deve liderar esse processo sendo o Estado de maior produção leiteira do Brasil em que, às vezes, o grande produtor não sofre muito. Mas a senhora citou a presença dos nossos pequenos produtores que são aqueles que pagam o pato nessa hora. Então, eu conclamo à senhora para, através da secretaria, através do nosso governador, com uma interlocução forte, junto à ministra Tereza Cristina, junto ao presidente da República, para que nós possamos fazer algo, especialmente com relação a barrar a importação de leite nesse momento, o que traz um prejuízo enorme, porque aumenta a demanda do produto no mercado e cai o preço ao produtor. Eu apresentei um projeto de lei nessa casa em que eu proponho, secretária, que se obrigue aos laticínios que utilizarem produto de leite importado, isso venha comunicado na caixa. Nós devemos saber que o produto tem leite oriundo de importação, porque nem sempre esse leite importado é um leite que possui a qualidade do leite produzido no nosso território. Então, são essas duas indagações, secretária, e a senhora tem a palavra. Muito obrigado, Fernando Henrique. Primeiramente, eu peço licença para cumprimentar a deputada Laura Serrano. Muito obrigada pela presença. Fernando Henrique, quando a sua primeira questão, eu tenho dito muito isso, que nós precisamos trazer para a sociedade a necessidade e a importância da inspeção de produtos, inspeção sanitária. Infelizmente, uma parcela da sociedade ainda vê a ação do IMA como uma coisa que não é parceira, como uma coisa diversa. E isso tem que ser mudado. A sociedade tem que entender que é para garantir a sua própria saúde. E eu luto muito com toda essa visão que muitas vezes tem com questão de orçamento, com condição de trabalho para o IMA, veículos e tudo. E, muitas vezes, eu converso com deputados, peço emendas, peço apoio para o IMA, e fica um pouco difícil exatamente porque falta para a nossa sociedade entender a importância do trabalho que o IMA realiza em nosso Estado. Então, eu fico feliz que o senhor seja parceiro meu nessa discussão, de buscarmos uma forma de trazer mais eficiência para a inspeção e para a prevenção e também conversar mais. Quando nós vamos traçar os planos de contingenciamento, por exemplo, do COVID em frigorífico, nós tivemos uma parceria com a Secretaria de Saúde e a gente precisa buscar mais essa integração das secretarias com isso e também, deputados, que a sociedade entenda da necessidade disso e nos apoie os deputados também com recursos para que o IMA possa, então, realizar o trabalho. Quando as pessoas falam que colocam em saúde, mas não esquecem que o IMA também faz esse importante papel para garantir a segurança e a noquidade dos alimentos produzidos em nosso Estado. E eu vejo com muita esperança esse PL do CISEI porque, com isso, vai trazer mais proximidade entre a inspeção e o produtor com os consórcios municipais e eu vejo isso com muita esperança porque está muito mais próximo para a necessidade do produtor para ajudá-lo na adequação e também aproximar a fiscalização para que o produtor veja a fiscalização como uma parceria. Enquanto a questão da importação de leite, a Braleite já fez uma ação junto ao Ministério e nós vamos estar acompanhando nos próximos dias porque, realmente, para o produtor, principalmente o pequeno, a situação é muito difícil porque o preço da ração está impraticável. A gente tem recebido essas queixas na Secretaria. O momento é muito difícil para todos os que consomem grãos, não só ração, mas também para as granjas também, estão enfrentando muitas dificuldades, galinhas poideiras e todo o setor que consome soja e milho sofrendo muito com essa alta dos preços. Então, nós vamos aqui fazer mais uma ação com a Braleite para ver o resultado porque isso já foi feito já, acho que, umas duas semanas atrás pediram o apoio do governador. Muito obrigada, Coronel. Secretária, complementando, eu tenho esse direito à réplica, eu incito a senhora, secretária, eu vejo que, eu vou sempre insistir nisso, o nosso consumidor, eu vejo que, em algumas discussões da inspeção sanitária, existe uma dicotomia, até a saída do frigorífico, a responsabilidade é do ímã, e depois, quando chega na comercialização, a responsabilidade passa a ser da Secretaria de Saúde dentro da vigilância sanitária. O consumidor não sabe disso, o consumidor precisa que não exista uma dicotomia nesse processo de inspeção. É muito importante que o alimento chegue com qualidade no prato. E eu, às vezes, com alguma interpelação, tanto num ente quanto no outro, eu escuto, ah, isso não é responsabilidade nossa, isso é responsabilidade do ímã, ah, isso não é responsabilidade nossa, isso é responsabilidade da Secretaria de Saúde. Nós temos que unir, nós somos um governo só, nós estamos preocupados com o consumidor final, e o consumidor final, às vezes, se assusta, quando, por exemplo, nós queremos combater o comércio de carne clandestina, dentro de um açougue, por exemplo, e o pessoal da saúde fala, não, mas isso era responsabilidade do ímã ter fiscalizado. Então, é isso que eu insisto com a senhora. Não pode existir na comercialização, especialmente dos produtos de origem animal, essa separação. Nós temos que pensar uma forma de fazer essa integração, porque, por falhas, como eu disse, por uma falha no mercado de Wuhan na China, o mundo vive essa pandemia, e nós não podemos ser surpreendidos novamente a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, por eximir de responsabilidade um ou outro ente federativo. e o papel dessa comissão, o papel da Assembleia Legislativa, é tentar elucidar e auxiliar, propondo caminhos, propondo discussões, porque, às vezes, quem está na execução, secretária, sente dificuldade de mudar as práticas. E é o nosso papel pensar o futuro, pensar o futuro de Minas Gerais, pensar o futuro do Brasil, e a questão sanitária dos alimentos deverá ser prioridade nessa casa como saúde. A senhora disse muito bem, os nossos funcionários da Secretaria de Saúde, da Segurança Pública, com todo o merecimento, recebem, diferenciado do governador, o seu salário. E os nossos fiscais agropecuários? E aqueles que fazem saúde pública preventiva, fazendo inspeção desses produtos de origem animal? Eles não são profissionais de saúde? Eles não estão garantindo a saúde do povo de Minas Gerais? Então, todos esses conceitos devem ser revistos. Os profissionais que atuam verificando a qualidade sanitária dos produtos são profissionais de saúde, são profissionais de saúde única. É esse conceito que eu carrego comigo todos os dias e sei da parceria da senhora para que a gente possa levar essa discussão para dentro do executivo. A saúde é uma só, a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o primeiro deputado, deputado Tito Torres. Bom dia a todos. Bom dia, secretária, presidente, coronel Henrique, nosso primeiro vice-presidente, Antônio Carlos, Arantes, Laura Serrano, doutor Jean Freire, meu líder de governo, Raul Belém, e dizer a você, secretária, da alegria de mais uma vez estar te recebendo na Assembleia, na Assembleia Fiscaliza, que veio realmente mostrar que a Assembleia tem desempenhado o seu papel, mostrando realmente relevância, fazendo com que o Minas fiscaliza, a Assembleia fiscaliza, traga os secretários, apesar da gente ter proximidade, e você, principalmente, na Secretaria de Agricultura, sempre recebendo a todos, fazendo um esforço para que realmente as demandas do Estado sejam atendidas, e você, como produtora rural, sabe a dificuldade que é, eu também sou, e vendo o Coronel Henrique falar, a gente vê realmente a dificuldade. nós hoje não produzimos um litro de leite lá em casa, já produzimos mil, dois mil litros, hoje não tiramos nenhum litro de leite, hoje a gente mexe com recria, porque a mão de obra é muito difícil, os insumos cada vez mais altos, clima, a gente não tem como ter certeza, vai chover, não vai chover, vou plantar milho, não vou, a gente não tem condição de ter irrigação, terreno muito acidentado, então, quer dizer, e essa é a dificuldade não nossa, é a dificuldade da maioria dos produtores de Minas Gerais de ter condições adequadas de produzir, e isso vem feito, tem feito com que as pessoas desanimem realmente de trabalhar com a produção de leite, vendo realmente a dificuldade que é a insegurança que nós temos, o preço do leite sobe, mas aí o da soja, do milho, sobe muito mais do que o valor do leite. Então, a gente tem vivido essa dificuldade, o Coronel Henrique colocou com muita precisão e sabedoria que nós precisamos fazer esse trabalho de nível nacional, isso não é um problema de Minas Gerais, é um problema do Brasil, a política econômica hoje do país, ela vem voltada muito na questão empresarial, tentando fazer que haja produção, mas esquece de quem produz realmente, quem está ali começando a fazer realmente para que as coisas aconteçam e não estão acontecendo. A gente vê hoje Minas Gerais tendo uma produção recorde de café, de grãos, produção de leite, isso é graças ao povo mineiro que tem persistência aqui de correr atrás e a Secretaria de Agricultura de auxiliar e não atrapalhar. Eu acho que o principal até é não atrapalhar, que eu acho que as pessoas sabem produzir, a gente tem visto hoje o IMA sobre a direção do Tales, trabalhando junto com você, mais no sentido de orientação do que de punição e é isso que a gente precisa. As pessoas muitas vezes não sabem que a legislação mudou ou que foi alterada e a gente precisa realmente que os órgãos de fiscalização eles tenham mais o dever de orientar do que punir. Aí sim, a partir do momento que não cumpriu as exigências de fazer esse trabalho, aí sim, de realmente punir quem não tem cumprido. E a gente tem visto, nessas últimas eleições, rodei muito pelos municípios de Minas Gerais, a gente vê a vontade das pessoas de produzir, mas precisa realmente de um esforço um pouco a mais junto à EMATER, que a gente precisa realmente fazer com que EMATER faça melhor o seu trabalho. Em alguns municípios a gente tem ouvido algumas reclamações, ainda vou conversar isso com o Gustavo, não tive com o Gustavo, sabemos da importância que a EMATER tem em Minas Gerais, mas a gente precisa melhorar um pouco a qualidade do atendimento ao produtor. Algumas regiões queixando muito por falta de assistência técnica. Lá em Rubim eu ouvi isso, lá em Umburatiba eu ouvi isso, então a gente vê regiões importantes, assentamentos importantes em Minas Gerais que querem produzir, mas não tem assistência. E é isso que eu peço à senhora, parabenizando pelo trabalho que você vem fazendo à frente da Secretaria, da sua equipe, tanto da EMATER, IMA, EPAMIG, todos os órgãos realmente que estão junto com a senhora fazendo um belo trabalho. Mas a gente precisa realmente dessa atenção ao pequeno produtor que muitas vezes está faltando. E a gente precisa também sempre do apoio dos prefeitos para que realmente a gente faça esse trabalho e que realmente surta efeito. Nós temos condições, está aqui o deputado Jean Freire, lá do Jequitinhonha, sabe o que eu estou falando e ele melhor do que eu sabe da importância que tem o órgão da EMATER para poder estar ali auxiliando o produtor rural. Grande abraço, parabéns pelo trabalho e vamos aqui continuar ouvindo aqui as indagações dos nossos colegas deputados. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Tito Torres, com a palavra, secretária Ana. Muito obrigada, Tito. Realmente, o Tito tocou num ponto que tem sido um dos nossos, no fundo, dos nossos grandes, vamos dizer, nossas lutas nos últimos, desde que nós chegamos no governo, que foi exatamente aumentar a assistência técnica. Nós tínhamos mais de 80 pedidos de prefeitos na mesa do doutor Latterza, pedindo que aumentasse o número de assistentes técnicos no seu município. Então, foi uma luta porque nós conseguimos destravar o concurso, todos vocês sabem da situação fiscal do Estado, nós não podíamos realmente aumentar os gastos com a folha de pessoal, então, nós conseguimos, numa negociação, que a gente fizesse um PDV para que os funcionários já aposentados, ou a grande parte todos em grupo de risco, deixassem preso pelo PDV para que houvesse, então, pudéssemos convocar os aprovados pelo concurso. Como eu disse na minha apresentação, já são esse ano quase que 70 que já vão chegar para poder começar a diminuir esse déficit nos municípios. Mas nós ainda temos mais de 500 vagas abertas no quadro de vagas na EMATER de funcionários que não estão trabalhando. E eu acho muito importante essa posição do senhor de trazer, porque parece que fica só eu aqui chorando que nós precisamos de mais gente na EMATER, de mais assistentes técnicos. Eu agradeço muito a sua percepção, porque nós temos realmente muitas prefeituras pedindo mais técnicos e vamos começar agora com esses novos técnicos, mas não vai ainda solucionar todo o problema. Nós ainda vamos continuar com demanda de assistentes técnicos na EMATER. E para os próximos anos vamos continuar lutando para que mais possam ser contratados no concurso. Então, era isso aqui. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado, secretária. Próximo deputado escrito. Antes de passar a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, gostaria de registrar a presença e agradecer a presença do deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes, três minutos. Gostaria de cumprimentar a nossa secretária, Ana Maria Vamenti, toda a sua equipe, os novos colegas deputados, presidente, coronel Henrique, Laura, o nosso William Raul, Tito, a Perginha Freire também. Enfim, todos que estão nos assistindo neste momento. Secretário, eu vou estar, acho que teve alguns assuntos que eu entraria, mas já foi abordado e bem explicado. Já vamos em frente. Eu queria fazer aqui uma manifestação de apoio e alegria. Quando o governador vai a Caldas visitar lá a nossa IPAMIG, vinho, no mesmo dia eu estava, inclusive, em São Sebastião do Paraíso na parte da manhã. Eu já tinha falado outras vezes, inclusive com o secretário Igor e com o próprio secretário, o nosso secretário de Planejamento também, e da Fazenda, também a questão do vinho, onde a competitividade do nosso vinho era prejudicada devido a ser mais barato importar vinho, devido à questão tributária, o vinho importado tem benefícios e o nosso vinho é o contrário, tributação mais elevada. E que isso era uma insensatriz muito grande do poder público mineiro. Não estou falando do governador Zema, isso vem do passado. E que seria o ideal que zerássemos o ICMS do nosso vinho para que aumentasse a competitividade, gerando emprego, principalmente que hoje nós temos vinho de qualidade, está provado. e por felicidade nossa, o vinho e o Tito, o que foi campeão agora, a uva é de São Sebastião do Paraíso, lá da Ipamig. E uvas hoje que já espalhou, inclusive, para o nosso vado de Actinhonha, Diamantina, agora também, já está tendo uva também, inclusive, hoje, ó, governo firma apoio a segmento na área de viticultura e ovivicultura, né, lá em Diamantina. ou seja, a nossa Ipamig está fazendo bonito, o nosso governo está fazendo bonito e esse incentivo tributário, inclusive foi motivo de crítica de alguns colegas, deputados, dizendo, por que não, então, abaixar também o imposto do mineiro, mas deixando o importado também baixo? Não, nós temos que proteger o nosso mercado. Eu não conheço nenhuma política, inclusive internacional, que quando eles querem colocar o ácido americano em algum lugar, eles taxam o brasileiro e a China da mesma forma, quando quer dificultar a exportação de produtos nossos, aumenta a taxa, não quer dizer esse negócio, falar que diminui, porque aí nivela, não, pelo contrário, acho que a iniciativa é excelente, está de parabéns ao nosso governo, aí, nossa agricultura, a Ipamig, todos envolvidos nessa proposta, e agora é a hora, nós sabemos, está provado, Minas sabe produzir vinho de qualidade, tem uva de qualidade, tem variedades, tem pesquisa, inclusive, é feita pelo Ipamig, pelo Murilo, que provou que é possível produzir uva no meio do ano, não na época chuvosa, onde aumenta fungo e aumenta, diminui a qualidade, hoje nós temos tecnologia, e isso é muito importante, e o incentivo tributário, é fundamental, porque aumenta aí a condição e a capacidade de competitividade. Então, eu queria enaltecer esta ação, e que sou defensor, inclusive, já tinha falado isso há bem mais tempo, e vejo que o governo sabe ouvir, mas não foi porque eu falei também, não, eu acho que ele também entendeu que realmente, mas nós fizemos a nossa parte. Agora vamos falar de coisa preocupante, está seca. eu fiz vários vídeos já há dois meses, inclusive mostrei para o governador o dia que ele foi a São Sebastião do Paraíso, eu mostrei para ele lavouros de café, porque passando, eu fui mostrar uma estrada que nós estamos fazendo de baixíssimo custo, de excelente qualidade, de asfaltada, com emendas parlamentares, onde um quilômetro de asfalto fica em 500 mil reais, o prefeito entra com máquina, equipamento, gente, gasta só 250 mil com a massa e faz excelentes estradas, mostrei para o governador em São Sebastião, e no dia mostrei o lavouros de café. Eu confesso que o governo precisa agir forte, sabe, secretário, porque nós temos a cafeicultura mineira vai ter uma queda não só da bianualidade, mas em questão da seca, nunca se teve uma seca tão forte e não só a seca forte, como também altas temperaturas, acima da média. Então, mesmo o lavoura irrigada vai ter problema de produtividade. isso vai afetar no emprego, na renda, no desenvolvimento e vai tirar produtores no entendimento do mercado, porque tem produtores que estão, esse ano, que tem uma safra boa, que deu uma respirada, vem agora essa seca violenta. E o problema é que muitos cafeicultores já venderam sua safra futura, vendeu e não vai ter o café para entregar, provavelmente vai subir, o café vai subir e vai ter que comprar um café sem dinheiro. É um negócio, é uma matemática que não fecha, é uma operação que é desastrosa. Então, nós precisamos, sabe, secretária, agir forte no governo federal, inclusive para cancelar esse monte de contrato que teve de vendas futuras, porque o produtor não vai ter esse café e não tem como entregar esse café. precisa achar formas aí porque realmente é preocupante. Região de terras arenosas morreu, lá tem lavoura de três anos que morreu, isso nunca existiu na história. Terras argilosas, produtividade vai ser quase que zero. Então, a nossa região que produz 10 milhões de sacas de café, região que tem mais de 300 mil hectares de café, distribuído 90% ou mais em pequenas propriedades, esses produtores estão aí complicados. Então, é muito preocupante ter uma ação, é muito importante nesse momento, uma ação coordenada envolvendo o Banco do Brasil, envolvendo cooperativas, empresas privadas, aí porque os produtores terão muita dificuldade para o próximo ano. Então, é nesse sentido a nossa fala, inclusive, vamos ter o secretário, o presidente Henrique, coronel Henrique. Agradeço aí a aceitação da nossa audiência pública, já tenho até data, me parece dia 14, secretária, isso ela será convidada, não sei se a senhora viria ou se me mandaria em matéria, que está fazendo os levantamentos, mas nós precisamos realmente ter aí uma, ter um diagnóstico da real situação dos nossos cafeicultores em termos de perda, em termos de compromissos financeiros para frente e achar formas de dar um equilíbrio para que eles possam prorrogar, quem tem dívida prorrogar para frente e quem tem vendas futuras, essas vendas serem canceladas e para evitar aí que ele tenha que comprar um café que ele não tem nem dinheiro e comprar café para entregar aquilo que ele não produziu. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Casarantes. Com a palavra, senhora secretária Ana. Muito obrigada, só que aproveitar para cumprimentar aqui o deputado Jean Freire e o deputado Raul Belenha, nem tinha visto ele chegar, deputado. Muito obrigada pela presença. Então, a primeira coisa que o deputado Antônio Casarantes falou sobre a questão do vinho, eu quero aqui registrar todo o meu otimismo em relação, não só essa premiação do vinho de Pamíquia, mas nós tivemos também no concurso, do concurso mais importante de vinhos de Londres, premiações com medalhas de prata e bronze para mais de 10 vinhos que foram produzidos no sul de Minas e também no estado de São Paulo usando essa tecnologia de Pamíquia. Isso é o que vai mudar a realidade da produção de vinhos no estado, que vai abrir uma, vamos dizer, uma nova porta e muito importante para os pequenos produtores. Eu acho que a realidade que a gente vê na Europa de produtor que tem um, dois hectares vivendo muito bem com produção de vinhos também, pode ser a nossa realidade porque estamos produzindo vinhos com a mesma qualidade dos vinhos europeus, inclusive teve um vinho que teve uma medalha de prata, uma pontuação de 92 de Londres, lá de Peranguçu. Então, isso foi para nós um motivo de muito ânimo que abre uma nova possibilidade para nossos agricultores familiares. em relação à seca, é uma preocupação muito grande também de toda a nossa equipe na secretaria e na semana passada durante a SIC, que é a Semana Internacional do Café, nós tivemos a reunião da bancada da Frente Parlamentar da Café e Cultura, porque, como diz o deputado, bem sabe, a gente tem que buscar esses recursos no governo federal. Já temos aí uma pré-agenda de uma audiência pública em Muzambique no dia 4 de dezembro, exatamente para poder buscar ver a realidade e também buscar os caminhos para que a gente possa enfrentar juntos essa dificuldade. Tem essa possibilidade que no FUNCAFÉ tem um recurso especial para a renovação de cafezal, no caso desses que perderam 100% de perda. E nós temos que ficar firmes, todos unidos, junto com o governo federal, porque a situação que vai ser enfrentada no sul e sudoeste de Minas com a seca é realmente muito preocupante. Mas nós estamos aqui na luta do deputado. Não, sim. Nós estamos aqui já atentos a isso e buscando essa interlocução com o governo federal para alguma forma de recursos para ajudar os nossos produtores a enfrentar a situação. Então, muito obrigada. Muito obrigado, senhora secretária. Registro a presença também do deputado Bartô, presente a essa reunião. E passo a palavra à deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Quero agradecer a presença da nossa secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini. Quero cumprimentar também o senhor presidente dessa comissão, que vem conduzindo de forma exemplar esse Assembleia fiscaliza em relação à produção agropecuária do nosso Estado. Cumprimento também o nosso líder de governo, o deputado Raul Belen, o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Tito Torres, o deputado doutor Jean Freire e a todos os deputados que nos acompanham remotamente. Eu queria destacar aqui alguns números importantes da produção agropecuária mineira que foram apresentados pela nossa secretária. hoje a produção agropecuária em Minas responde por mais de 10% da produção nacional. Houve um aumento do valor bruto da produção mineira de 23%, incluindo o safra recorde de produção de grãos. E quando a gente analisa as exportações, a gente teve um aumento de 9,2% no faturamento das exportações de Minas. Eu destaco esses pontos aqui por, primeiro, colocar todo o nosso reconhecimento em relação ao trabalho dos nossos produtores rurais, do agronegócio mineiro, da produção agropecuária, que vai ter um papel fundamental e decisivo na recuperação do nosso Estado pós-pandemia. E, por isso, eu fiz questão de trazer esses números e destacar também o trabalho da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vem fazendo todo o empenho necessário para que a gente tenha uma desburocratização desses processos no que tange à atuação do poder público na produção agropecuária, a regulamentação de processos importantes que vão dar mais liberdade de empreender para os nossos produtores rurais, como a Lei dos Queijos Artesanais, a própria regulamentação do cooperativismo e da agricultura familiar, todo o trabalho que vem sendo feito em relação à análise e contribuições para aprimoramento também da nossa legislação ambiental, como foi citada a questão da cobrança dos recursos hídricos, programas importantíssimos como o Irriga Minas, que, como foi mencionado aqui, distribuiu só esse ano 704 kits de irrigação por gotejamento nas regiões que mais necessitam para melhoria dessa produção rural. Então, a gente fala aqui da região norte, Mucuri, Jequitinhonha, cerca de 59 municípios. Então, gostaria de destacar esses pontos, reiterar mais uma vez a importância da produção do agronegócio mineiro para a recuperação econômica do nosso Estado, que vai ser fundamental nesse período de pós-pandemia, já que esse ano é um ano tão desafiador para a economia do nosso Estado, e agradecer ao trabalho e aos resultados que a Secretaria vem entregando para a população de Minas. Obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra, secretária Ana. Muito obrigada, deputada Laura, agradeço as palavras. E quero só retenar que eu sou testemunha do quanto a produção agrícola pode mudar a realidade de uma região. Então, nós chegamos, eu e meu marido, há 34 anos atrás, no noroeste de Minas, numa região onde não tinha nada, muita pobreza, famílias que viviam em condições muito precárias, regiões de Cerrado que não produziam nada. E hoje, a realidade do noroeste é outra. Nós temos lá a melhoria de todos os índices, as pessoas que não tinham condição de produzir nada porque não tinham tecnologia, hoje estão trabalhando e produzindo e a realidade da região é outra com a produção de alimentos, trazendo mais renda para todas as pessoas. Então, eu vejo que nós não temos, em Minas Gerais, praticamente nenhum deserto, nós temos condição de produzir alimentos em todas as regiões do Estado. É só levar a tecnologia, a pesquisa para apoiar, a assistência técnica que nós vamos conseguir ainda aumentar muito e muito mais a nossa produção de alimentos no Estado, melhorando e modificando a realidade das nossas regiões mais pobres. Então, eu tenho muita confiança nisso, que nós tivermos uma linha nesse sentido de entender que desenvolver a agricultura é a primeira coisa para você desenvolver toda uma região. Nós vamos ter muito sucesso em combater essas desigualdades que nós vemos em nosso Estado. Muito obrigada, deputada Laura. Muito obrigado, secretária. Próximo deputado inscrito, deputado André Quintão, de forma remota, solicito que acione o microfone do deputado André Quintão. Bom dia, presidente, coronel Henrique, bom dia, demais deputados, deputadas, bom dia, secretária Ana. São muitas questões importantes que foram levantadas na exposição inicial, mas pela dinâmica e pelo tempo eu vou escolher um assunto que me parece que poderá ter um impacto social relevante, principalmente para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar no Estado. Nós percebemos na exposição da secretária que nesse processo gradual de recuperação dos segmentos, das várias áreas, a questão das compras institucionais enfrenta dificuldades. E eu tenho quase que convicção, a secretária pode mencionar, que isso se deva à questão das compras relacionadas ao Programa Nacional da Alimentação Escolar. Nós temos a Lei 11.947 que estabelece o mínimo de 30% de aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar. Então, eu queria focar nisso. Nós tivemos já no início da pandemia uma alteração nessa Lei 11.947 pelo Congresso possibilitando, autorizando em caráter excepcional durante a pandemia que fossem adquiridos gêneros alimentícios da agricultura familiar e distribuídos diretamente para pais e mães familiares dos alunos das escolas públicas. Aqui em Minas Gerais, então há essa exceção permitida. Então, há um caminho para que, inclusive, o FNDE regulamentou como que seriam esses kits, etc. Aqui em Minas, o governo adotou uma opção do programa Bolsa Mereno durante um certo período para crianças, filhas de famílias em situação de extrema pobreza. Esse programa foi prorrogado e depois, antes do seu término, com recursos repassados pelo governo federal, oriundos daquela compensação de perdas para estados e municípios, o governo fez uma escolha de passar R$ 39,00 por criança em famílias de situação de extrema pobreza, mas independente de estarem ou não vinculadas às escolas estaduais. O Bolsa Mereno era só para filhos e filhas que estavam em escolas estaduais. Qual que é a minha preocupação? Estou levantando isso hoje para a secretária Ana e provavelmente amanhã também para a secretária de desenvolvimento social. Esse programa de repasse de R$ 39,00 termina agora em dezembro. O governo inclusive começou o governo estadual a fazer o acerto há dias atrás. O governo federal, ontem mesmo eu ouvi uma entrevista do ministro Paulo Guedes resistindo em ampliar a prorrogação do auxílio emergencial federal. E a situação das escolas diante desse quadro instável da pandemia, uns falam em segunda onda, outros falam em agravamento ainda na primeira onda, as vacinas, as coisas estão evoluindo, mas nós não temos nenhum dado objetivo de cobertura universal por enquanto. Então o que ocorre? A gente também não tem esse cenário da discussão das aulas presenciais, principalmente em regiões que estão com casos mais graves. Eu pergunto para a secretária qual é a minha preocupação? Nós sabemos que seja para enfrentar a situação da insegurança alimentar dos alunos e das famílias, seja para aquecer a economia local e fortalecer o agricultor familiar, porque o agricultor familiar também que não escoa a sua produção corre o risco de depender desse auxílio emergencial. Minha pergunta é muito objetiva. Se há um debate no interior do governo Zema sobre uma estratégia de enfrentamento da insegurança alimentar no estado de Minas Gerais, usando a estratégia de aquisição da agricultura familiar. Me parece que aquele gráfico que chega a 44% só, eu acho que essa outra capacidade de 56% poderia ser atingida e com recursos do plano do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu sei que não é uma questão afeta só a CEAPA, mas como atinge a agricultura familiar, eu queria ouvir a opinião da secretária e se há essa discussão no interior do governo. No mais, agradecer a presença e muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Uma palavra para as suas considerações à secretária Ana. Muito obrigada, deputado André Quintão, pela sua participação aqui. O senhor tem toda razão, nós estamos nessa interlocução no governo, Secretaria de Agricultura, Educação e CEDESI, com a preocupação com a produção e com a caristia das famílias. Como o senhor mesmo disse, a gente tentou, alguns estados conseguiram a doação dos kits, mas nossa secretária Júlia sempre levantou grandes dificuldades pela grande extensão territorial do Estado. Há muitos alunos que se deslocam todo dia da zona rural, então como nós íamos fazer para personalizar que os kits de verduras que não estavam sendo entregues nas escolas fossem distribuídos e conseguissem atingir a todas as crianças com suas residências muito distantes, por isso que não foi feita essa opção, como eu gostaria que tivesse sido da entrega direta dos kits das verduras. Mas isso é uma preocupação de todos nós no governo, inclusive me reuni semana passada com a secretária Elisabeth, exatamente sobre essa questão da insegurança alimentar, que a gente se preocupa muito, principalmente se a partir de janeiro nós não tivermos a prorrogação do auxílio do governo federal, estamos sim buscando traçar estratégias para enfrentar essa situação. O que nós fizemos, deputado, não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, mas no nosso PAA, tivemos a execução muito boa esse ano, que possibilitou que o governo federal aportasse esse grande recurso para o próximo ano, aumentando mais do que duplicando os nossos recursos para o PAA, que a gente acredita que nos municípios atingidos será um pouco amenizado, mas ainda temos muitos municípios que ainda não estão sendo contemplados pelo PAA e a sua preocupação é legítima e também é a nossa preocupação os órgãos do governo de buscar caminhos para aumentar a... Então, também, a secretária Beth depois vai falar aqui com outras estratégias que ela está buscando nesse sentido de aumentar a... vamos dizer, que as famílias de baixa renda possam ter acesso aos alimentos no nosso Estado, principalmente alimentos que a gente sabe que nós podemos produzir em grande quantidade. Então, o que a gente precisa é de articular melhor essas políticas para que a gente não tenha fome num Estado tão... uma produção tão rica como é o nosso que nós podemos articular as políticas e, assim, garantir alimentação a todas as nossas famílias. Enquanto ao PNAE, a gente sempre busca essa questão, porque não é fácil você, de uma hora para a outra, mudar o direcionamento do recurso. E a gente não pode simplesmente garantir que algumas crianças tenham acesso e outras não. Essa foi a grande dificuldade que a gente viu da doação dos alimentos diretamente para as famílias, a dificuldade de logística mesmo, e garantir que esses alimentos chegassem. Mas o senhor pode estar seguro que nós estamos sempre todas conversando e buscando caminhos para melhorar a vida da toda a população do nosso Estado. Muito obrigada. deputado André Quintão deseja fazer uso da palavra, se sente contemplado. Bom, presidente, é só reiterar rapidamente, eu acho que é importante que esse diálogo entre as secretarias de educação, desenvolvimento social e CEAPA, de fato, seja sendo realizado, porque o impacto social, a própria Fundação João Pinheiro, que é do Estado, Observatórios de Desigualdades Sociais, ele revela que a curva, só com a redução do valor do auxílio emergencial federal pela metade, já está ampliando, a curva está subindo de aumento da extrema pobreza. O impacto da não renovação desse auxílio, vai explodir a pobreza extrema e vai ampliar a situação de insegurança alimentar. Então, acho que o Estado tem que estar preparado para isso e uma das estratégias que eu vejo é exatamente a compra institucional, porque quando você injeta recursos na agricultura familiar, você dinamiza também a economia local. A transferência de renda é importante, a livre opção das pessoas de adquirirem seus produtos. recursos, né? Agora, como se trata de um recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, você fomentar a agricultura familiar é o melhor caminho, até para que a garantia nutricional e sustentável também seja respeitada, né? na construção dos kits a serem distribuídos, as dificuldades existem, sim. Agora, eu acho que talvez com o diálogo maior com as associações, com os sindicatos de trabalhadores rurais, com os órgãos que representam a agricultura familiar, com as experiências que alguns municípios têm, a gente sabe das dificuldades sim de logística, né? Principalmente em tempos de pandemia. Mas eu acho que é isso, né? Fica aqui o nosso apelo para que esse assunto seja olhado com antecedência e com muito carinho. Mas é isso aí, presidente. Parabéns aí pela condução. Muito obrigado, deputado André Quintão. Próximo debatedor, deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis está numa outra reunião na CCJ. Deputado Zé Reis, em condições. Olá, presidente. Coronel Henrique, a quem abraço os demais colegas e todos os participantes desse momento. Cumprimentar a nossa secretária Ana. Primeira hora, parabenizar pelo trabalho, pelos dados que nos traz aqui. Inclusive, alguns deles, até, diga-se de me, surpreso que eu vi na apresentação, que de me interar sobre um trabalho voltado às pequenas cachaçarias, aos pequenos engenhos, se entender, de fato, um processo de regularização desse trabalho artesanal circular, desde o Brasil colônia, e que me parece que está havendo, de fato, uma oportunidade de um encarrafamento, enfim. e, se possível, secretário, puder nos interar na sua fala melhor no Tocante às cachaças artesanais, ficaria muito grato. Também, no Tocante, eu não entendi muito bem que a senhora me falou sobre o PA, que tem 51 municípios, e recebeu um aporte do MDS, do ministro Onix, de 10 milhões para a aquisição desses alimentos. Então, eu gostaria de saber se esses 10 milhões estão dentro dos 51 municípios ou os 10 milhões aumentará essa listagem e se essa listagem abarca o norte de Minas, chega o norte de Minas, porque, embora o PA é muito falado, mas a presença, ou talvez a divulgação lá no sertão ainda está um pouco aquém, ainda não temos o total conhecimento. Eu, que sou ali da micro região de Januária, região de margem esquerda do São Francisco, região de Montes Claros, então é importante para nós. E, para finalizar, sobre os kits de irrigação, eu também queria saber quais municípios, e aí, também já parabenizando pela situação da irrigação, nós que sabemos que o norte de Minas, apesar de falar de coitadinhos, o nosso potencial hídrico é muito bom, nós que estamos às margens do rio São Francisco, rio da transposição, o rio que propicia geração de riqueza no nosso nordeste brasileiro, e muitas vezes nós vemos a oportunidade passar entre as mãos quando a irrigação, de fato, é a solução de maximização, de potencializar essas famílias em trabalhar menos, em menor área, com maior produtividade. Então, primeira hora, parabéns. Mas aqui, além dessa lista de municípios, eu quero deixar que eu queria saber da secretária na ideia como que está pensando o reconhecimento por parte da companhia de energia, a CEMIG, da tarifação desses beneficiários como irrigante, porque eu tenho acompanhado alguns produtores e não têm conseguido de forma alguma a tarifa de irrigante. quando apresenta 10 documentos, a CEMIG pede mais 20 documentos e documentos de alta complexidade, documentos impossíveis. Então, digamos aqui de exemplo, um produtor que está lá com 10 hectares de capim, está pagando 4, 5 mil reais de tarifa de energia. Então, é impossível que o gado, ainda que o rebanho esteja com a condição boa da rouba, mais dele pagar essa conta. Então, aqui eu quero chamar a atenção dos demais parlamentares que estão aqui nos ouvindo, deputados aguerridos, para abraçar essa causa, para a gente desburocratizar junto com a CEMIG, que seja, ah, mas sempre eles argumentam que o problema é da ANEL, mas não dá para, não podemos ter uma companhia que o problema está travando o desenvolvimento regional, do micro, do pequeno, onde o problema é nacional. O problema é nosso, o problema é nosso, tem que ser resolvido. Então, secretário, eu queria saber se nesses kits de irrigação, quais municípios e se há um procedimento especial para a tarifação de irrigante, ou se ele vai cair na vala comum, se ele vai ir na vala comum, adeus, ele não vai conseguir pagar a conta. E também que possamos debruçar nessa matéria, trazendo do governo, para a gente resolver de uma vez por todas a todos que pretendem irrigar nesse estado, mas com a tarifa de irrigante. no mais, parabéns, deputado coronel Henrique, mas muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Zé Reis, com a palavra secretária Ana. Deputado Zé Reis, bom dia, muito obrigada pela participação. Em relação aos bons números, eu acho que eu esqueci de mencionar que tivemos recorde na produção de café, 32 milhões de sacos estimados, a maior safra da nossa história. É bom, por um lado, e também nos traz preocupação com as próximas safras. Em relação aos municípios do kit de irrigação, eu realmente não tenho na memória, vou pedir assessoria aqui para ver se até o fim eu consigo, porque são muitos municípios, eu não sei. Em relação a... Não sei, não tenho na cabeça, mas em relação à cachaça, nós já fizemos, nós fizemos um trabalho com esse programa que nós estamos chamando aí de O Legal Merece um Brinde para incentivar as cachaçarias a se regularizarem. E temos mais de 103 cachaçarias que já foram visitadas e orientadas para melhorar essa qualidade e conseguir, então, a sua regularização. Em relação ao desconto de irrigante, eu vou pedir, deputado, que esses produtores podem procurar, nós temos lá na Secretaria de Agricultura do nosso Núcleo de Gestão Ambiental, que exatamente apoia os produtores nessas questões ambientais e também com outros órgãos aqui, que normalmente os documentos que não são conseguidos são documentos na área ambiental, às vezes autórdia, mas isso é uma discussão que nós tivemos no ano passado, uma ação muito eficiente, não só da nossa Secretaria, mas também do Conceag, de todos os secretários de Agricultura do país, lá na ANEEL, que eles queriam um recadastramento e exigir e começaram a cortar o desconto de irrigante. Agora, eu cumpro observar que o desconto para o irrigante, ele é uma lei aprovada, uma lei federal aprovada, então, os irrigantes realmente têm direito a esse desconto e isso precisa ser levado à CEMIG de uma forma bem clara, então, eu coloco aí o nosso Núcleo de Gestão Ambiental à disposição, dos produtores da sua região, podem procurar lá na Secretaria. E quanto aos municípios que vão ser atendidos pelo irrigaminas, assim que a gente tiver essa relação, a gente passa ou encaminha para a assessoria do senhor. Mais aqui, muito obrigada. Ah, e sobre o PAA, o senhor me perguntou, serão mais 84 municípios que foram contemplados, teve critérios de acordo com o ISAM, que é o Cadastro Nacional de Insegurança Alimentar, esses critérios foram adotados e foram levados ao nosso Conselha e esses municípios selecionados foram aprovados pelo Conselha. Então, eu acho muito bom que isso fique registrado, que o critério da seleção desses municípios a serem contemplados pela PAA foram critérios técnicos e tudo isso foi levado ao Conselha para aprovação. Então, são outros 89 municípios que serão contemplados pelo programa. Muito obrigada, deputado. Deputado Zé Reis, deseja complementar. Contemplado, muito obrigado, deputado Zé Reis. Passo a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, parabéns pela condução dos trabalhos, caros colegas aqui presentes, cumprimento a todos e todas, cumprimento a secretária, muito obrigado pela maneira que sempre nos recebeu na secretaria, desde que lá está presente. Mais uma vez, Sr. Presidente, eu quero parabenizar essa casa por esse processo de Assembleia Fiscaliza e esse é mais um espaço de nós fazermos nossas cobranças, nossas prestações de conta, prestação de conta à população mineira. Eu, como presidente da Comissão de Participação Popular, não poderia deixar de, dentre algumas cobranças, fazer aqui a cobrança dos pagamentos das emendas populares para o IPAG, por mais que a secretária já fez uma explanação no início sobre esse tema, mas cabe a nós aqui reforçar. Primeiro, queria cobrar sobre o caso de uma região a qual eu represento, a gente representa todo o Estado, mas eu represento de maneira específica os vários de Jequichão e Mucuri aqui nessa casa. e nós produzimos muito, nós temos um potencial para produzir muito. Eu não aceito nunca, ninguém, quem quer que seja, falar que o Vale de Jequichonha é uma região pobre. Eu costumo dizer sempre que pobre é a cabeça de quem pensa que o Vale é pobre. Nós poderíamos citar algumas produções que têm um potencial, que já produzem e têm potencial de produzir mais ainda. A mandioca e os derivados da mandioca no Baixo de Jequichonha, o queijo em todo o Vale de Jequichonha, o do Serro, conhecido no mundo, o café, conhecido no mundo, com prêmios, tem prêmio mundial, o café de Angelândia, o café de Capelinha, de Mata Verde. Fazenda Experimental na região de Águas Vermelhas, na produção de maçã, de pera, de pitaia, morango no Alto Jequichonha, vinho e azeite no Alto Jequichonha, banana na região de Itaubim, de Araçuaí, de Padre Paraíso, de Ponto dos Volantes, e tantas e tantas outras produções. O mel, uma vergonha ao Estado de Minas Gerais, historicamente, ser o quarto produtor de mel no país, enquanto Santa Catarina, tão menor, ser o maior produtor de mel. E isso pode romper fronteiras e melhorar em muita economia nesse Estado. Destaco aqui o mel de arueira, produzido no Norte de Minas, e no Nordeste, no Vale de Jequichonha, o mel de arueira, que, como médico, isso é a importância medicinal e nutricional deste mel. Nós produzimos tanto e temos potencial para produzir tanto, deputados e deputadas, mas nós somos ávidos, estamos loucos para produzir água e não conseguimos produzir água. É triste as pessoas de estarem de um rio quatro quilômetros e não terem água. São muitas comunidades assim. É triste a gente ver rios, eu destaco aqui o fanado, que eu costumo dizer, se continuar do jeito que vai, vai virar finado, não fanado. É triste a gente ser detentor de tecnologias sociais para produzir água, para segurar água e a gente vê agora chuva e chuva cair no Vale de Ectionha, porque é uma inverdade dizer que lá não chove, lá chove, do semiárido mundial, talvez seja o que mais chove, só que concentrado em pouca, em uma faixa pequena de tempo no ano. E o Vale de Ectionha é detentor, foi lá desenvolvida a tecnologia das barraginhas da região de Turmalina, e a gente não vê essa produção de água com potencial que poderia ter. Com tão pouco, com tão pouco. As únicas águas que eu tenho visto serem produzidas, e não é de agora, são as lágrimas nos olhos de quem vem aqui, de quem vem ao governo, lutar por produção de água. As pessoas choram e clamam, choram e clamam. E a gente vê várias situações defendidas aqui no PPAG, deputado Raul Belém, que eu digo que é dar com a mão e tirar com a outra. A gente chama as pessoas, pegamos as ideias das pessoas, que são quem tem as melhores ideias, é o povo que vive no dia a dia, as dores e os amores de viver lá, e depois tira com a outra mão. Há anos, não é de agora, há anos, que eles vêm, colocam suas ideias e voltam com lágrimas. A única água que eles voltam é lágrima nos olhos. Então, secretária, eu gostaria de perguntar se existe algum planejamento, porque todos que entram fazem estudos para desenvolvimento do Vale de Jequitonha. Se existe algum planejamento para essas produções no Vale de Jequitonha, no Vale do Mucuri, e há quantas andam as questões do pagamento, que talvez vai ser o ano na história, que se não mudarmos daqui até dezembro, e eu não aceito que se coloque a culpa na pandemia, porque na pandemia as pessoas precisam de água, e principalmente na pandemia são situações que iriam gerar emprego e renda. Então, não aceito a gente culpar a pandemia por tudo, não estar pagando as emendas por causa da questão da pandemia. Então, a senhora é sabedora, secretária, que todas as vezes que lá eu estive presente, e, por sinal, muito bem recebido, foi para levar ideias, foi para dialogar, foi para levar propostas de desenvolvimento de fato do Vale de Jequitonha. Não foi para pedir para fazer um estudo de desenvolvimento, porque isso nós estamos cansados. Eu nunca vi uma região tão estudada como o Vale de Jequitonha. Precisamos estudar isso no Vale de Jequitonha, precisamos estudar isso no Vale de Jequitonha. Nunca vi tantos doutores e mestrandos visitar o Vale de Jequitonha para fazer as suas teses, e depois nem volta para dar o estudo de tese para o povo. Então, nós estamos cansados de ser estudados, nós queremos é estudar, nós queremos é produzir, nós queremos é mostrar o potencial que o Vale tem. Então, eu queria, nessas primeiras considerações desses três minutos, deixar essas perguntas. a questão do pagamento das emendas, a questão se existe de fato, não pedi para estudar, mas se existe de fato um planejamento para integrar todas essas ações de um potencial fantástico que a senhora é sabedora, que o Vale de Jequitonha tem. Muito obrigado, deputado, doutor Jean Freire, com a palavra a secretária Ana. Muito obrigado, deputado, eu também concordo com o senhor, eu acho que estudo demais e a ação de menos não vai nos ajudar a chegar em lugar nenhum. Em relação especificamente ao Rio Fanado, que o senhor sabe, a gente sempre luta por ele, nós conseguimos, eu acho que, identificar três barragens que a gente consegue, que tem a questão fundiária resolvida para que essa construção comece. Então, nós estamos elaborando um convênio a ser ensinado com o consórcio para a construção, para começar a construção dessas barragens, pelo menos dessas três licencialmente, até que a gente consiga resolver. Eu sei que é angustiante saber que o recurso tem, que a emenda tem, mas nós gestores em muitas situações somos impedidos de fazer a ação por questões legais que fogem da nossa alçada. Então, eu acho que isso é muito importante que fique bem claro, eu ano passado tive uma, eu aqui até trago esse exemplo com o município de Medeiros, que executou uma emenda parlamentar, aliás, um convênio da secretaria, a obra estava pronta 100% rigorosamente dentro do projetado e a prefeitura teve que devolver o recurso porque o terreno não tinha a regulação fundiária e, por mais que a gente desse todos os prazos legais, a prefeitura não conseguiu essa adequação. Então, eu preciso que as pessoas entendam que, muitas vezes, nós somos impedidos de fazer a ação por questões legais, que foi o caso que ainda não começou essa obra no Fanato, mas nós não descuidamos, nós estamos firmes lutando para que a gente consiga essa ação. Em relação ao desenvolvimento todo do Vale, e aí eu concordo com o senhor, que é a minha luta desde antes de vir para o governo, que é essa questão de, é que as pessoas às vezes colocam na cabeça que qualquer barragem é uma barragem de problemas, não é verdade, quando a gente pede barragens pelo interior do Estado, nós não estamos falando de grande obra, a gente fala de barragens pequenas, de barragens médias, e que ajudam muito a mudar aquela realidade. Então, precisa se entender no Estado que, onde você tem chuvas concentradas, como é o caso do Jequitinhonha, do Norte, do Noroeste, nós precisamos, sim, de estruturas hídricas capazes de reservar a água do período de chuva para que ela seja usada em período de seca. Então, eu peço que eu apoie vocês nessa luta. Nós temos, infelizmente, legislações do nosso Estado que dificultam essa legislação dessas obras e isso traz muito prejuízo para toda a sociedade. Temos também aqui a questão que o senhor disse do mel e do queijo. A gente entende perfeitamente que o produtor precisa, o produtor de queijo, ele tem que ser regularizado para que ele possa trabalhar com segurança, com tranquilidade, comercializar o seu produto. E eu estou nessa cruzada desde que cheguei no governo de ajudar nessa regularização desses queijos artesanais. E na semana passada, depois de muita luta junto com o Ministério, a ministra Tereza conseguiu um recurso até de outra situação para que equipássemos de forma que chegou à Universidade Federal de Quichão e lá em Diamantina, 270 mil reais para serem investidos no laboratório da universidade para fazer análise do queijo artesanais e assim ajudar o produtor na regularização de seus queijos. Então, essas ações que são o papel do Estado. o Estado quer que o produtor analise seus queijos, analise seus produtos, mas não dá estrutura suficiente. Então, isso é um motivo para nós de ânimo que nós temos conseguido. Estamos atrás de mais recursos para equipar mais laboratórios para que possam apanhar os produtores no seu processo de regularização e assim que eles possam ter mais renda. bem, meu tempo já vence. Então, desculpa que eu atraso, obrigada, deputado. Deputado João Freire. Senhor presidente, eu vou usar esses dois minutos, me permita para falar não como deputado, mas como um morador do Vale de Aitioia e não tenho a oportunidade de estar aqui no dia a dia usando essa tribuna. A gente clama, secretária, no dia a dia por um desenvolvimento real. A palavra desenvolvimento, ela já traz o prefixo de negação no seu contexto. Já traz o prefixo de negação. Nós queremos um desenvolvimento com envolvimento das pessoas, de fato, real. E no dia a dia o que a gente vê, e não é de hoje, eu falo isso muito bem, eu não sou parlamentar que muda governo e muda discurso. Não é de hoje. Então, nós precisamos, de fato, ter um desenvolvimento, um desenvolvimento com o envolvimento das pessoas. É isso que eu espero. A senhora apresente a nós a essa casa, onde está emperrando essas questões, o que essa casa pode fazer, que eu tenho certeza absoluta que terá todo o apoio desse parlamentar, da comissão, de todos e todas os deputados dessa casa, porque o que nós queremos é uma equidade. Nós não queremos igualdade. Talvez um dia chegue na igualdade, mas, por enquanto, nós queremos equidade, dar mais a quem tem menos. E, nesse contexto, nós devemos ajudar mais essas regiões que têm mais dificuldade, não por pobreza, mas dificuldade em desenvolvimento, que é o Vale de Jequichonha, o Vale do Mucuri, o Nordeste de Minas Gerais e o Norte de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean Freire, sempre nessa defesa, mais do que como parlamentar, como cidadão, como alguém que enfrenta as agruras lá do nosso querido Vale do Jequichonha. Com a palavra, deputado Bartô. Bom dia, presidente. Obrigado aí. Primeiramente, cumprimento também a Ana Valentim, a qual ainda não tive a oportunidade de descer, dar um abraço no meio de reuniões aqui. Espero poder encontrá-la na casa ainda para poder te cumprimentar pessoalmente. E aqui eu tenho três questões a trazer. Primeiro, já que a gente está falando do Vale do Jequichonha com o deputado Jean Freire, é só lembrar que a gente mandou uma emenda via EMATER, que é um órgão subordinado a SEAPA, para poder fortalecer a agricultura familiar e também as escolas. Uma vez que essa emenda do valor de R$ 420 mil foi para comprar picapes para atender sete municípios dos quais é critério de meritocracia, estavam numa situação de maturidade de gestão já mais avançada e que conseguissem manter o suprimento da agricultura familiar para atender as escolas das cidades. Então, nesse ponto, só quero fazer aqui a parceria do deputado junto com a secretaria. Bem como também, Ana, a última vez que te encontrei foi em Capinópolis, no lançamento da safra de soja e ali na verdade eu estava para vários eventos dos produtores rurais e ali era o momento onde eu estava tendo reuniões com ele ao longo dos dias que se passaram para tratar especificamente da frente que estamos montando em defesa da propriedade e uma das questões que a gente toca é justamente do decreto da mesa de diálogo. A gente sabe que o governador se compre de campanha com diversos produtores falando que iria retirar esse decreto é simplesmente uma vontade unilateral dele de retirar o decreto a gente ainda não entendeu como ele ainda não tirou estamos pressionando para que se retire logo mais porém aqui eu quero saber a visão da secretária da CEAPA qual que é a sua visão pessoal de como você enxerga esse decreto de mesa de diálogo perante as incertezas e os riscos para os produtores rurais que tem suas propriedades invadidas. E outra questão que eu queria trazer são a produção de que em 2018 passou uma lei falando que deveria ser regulamentado e saiu o decreto finalmente agora em agosto porém nosso entendimento que esse decreto é muito pesado para o pequeno produtor a gente entende sim que o controle está exacerbado sobre aquele pequeno que tem poucas condições de suprir as exigências ali. Então eu queria saber qual que é o olhar para a CEAPA que a CEAPA já identificou que esses pequenos produtores estão com dificuldades e qual que é o olhar da CEAPA para o pequeno produtor que quer apenas produzir um leite e abastecer ali a mercearia do seu bairro não tem nem intenção de exportar ou seja mas qual que é o olhar da CEAPA para esse pequeno produtor. No mais é isso então agradeço a parceria de matéria que eu agradeço o presidente Gustavo que foi muito solícito com a gente a gente pediu muito a gente requisitou várias informações para a gente estar ciente do que a gente estaria mandando e atendeu a gente muito bem a questão do decreto da mesa de diálogo que para a gente é um absurdo e deveria ter sido tirado e do queijo do artesanal como tirar essa burocracia tão extensa sobre o pequeno que não consegue responder obrigado Muito obrigado deputado Bartô com a palavra a secretária Ana Bem muito obrigada deputado Bartô pela sua participação primeiramente agradecer pela parceria com a Terra pelas viaturas isso é muito importante para que o trabalho possa continuar chegando aos nossos pequenos produtores em relação a mesa de diálogo a minha visão eu concordo que realmente eu acredito que já era para ter saído deve estar aí nos finalmentes tudo que vai ser revisto no governo precisa de um bom grande embasamento jurídico e essa é a dificuldade muitas vezes não é só pela vontade mas para mim a invasão à propriedade seja ela a propriedade rural seja a casa que a pessoa mora ela tem que ser vista da mesma forma dentro da lei e não tem o porquê que essa visão seja diferente e por isso que a gente aguarda ansiosamente que esse decreto da mesa de diálogo seja revisto porque ele realmente está atravancando a ação da justiça não que o diálogo não seja importante nós precisamos ter um diálogo para buscar o desenvolvimento do Estado mas a invasão de propriedade não é uma forma correta de nós termos um desenvolvimento que traga segurança para todas as pessoas envolvidas a gente vive esse problema seriamente no Jaiba onde um grupo de pessoas invadiu uma área de reserva legal onde é que pode a gente concordar com uma situação dessa então a gente precisa encarar isso com um pouco mais de seriedade o problema é sério precisa ser enfrentado em relação ao decreto de queijos artesanais deputado Bartô eu tenho andado pelo interior do Estado em diferentes regiões conversado com os produtores de queijo e eu acho que não é verdade que o produtor não tenha condição de regularizar sua queijaria ele tem nós temos financiamentos à disposição não só nos bancos do SICOB Banco do Brasil mas também aqui da de Minas mas também no PRONAF eu visitei um produtor lá em Europa que ele conseguiu o recurso do PRONAF com assistência técnica da EMATER construiu uma queijaria muito bem arrumada com recurso do PRONAF então não é verdade que o produtor não tenha condição de regularizar sua queijaria e nós enquanto poder público aqui o coronel Henrique que é um doutor veterinário conhece muito mais do que eu nós não podemos abrir mão da garantia da inocuidade do produto quando nós trabalhamos com leite cru nós trabalhamos com um alimento cru vivo que tem muitos bônus muitas coisas boas para a saúde mas que também tem as suas possibilidades de contaminação e é por isso que nós temos as regras a serem seguidas e as exigências que não são muitas eu acho que as pessoas mais falam mas não sentam para analisar que essas questões não são tanto tão rígidas assim e a questão de adequação da queijaria tem recurso disponível e é só o produtor buscar a EMATER que vai conseguir esse recurso com o recurso do PRONAF com carência para poder pagar com oito anos de praça não me falha a memória então não é esse que é o impedimento do produtor não eu acho que mais essa questão da própria sentimento de impotência que ele tem de procurar o produtor parece que ele tem medo ele acha que é difícil mas ele nem vai atrás para ver como que é a situação que não é tão difícil assim eu tenho andado pelo interior conversado com os produtores e tenho visto os produtores se adequando quando procuram por isso então é isso que eu tinha muito obrigada deputado Bartô ok só agradecer de prontidão as respostas da secretária Ana Valentini eu realmente de fato agradeço pelo posicionamento da mesa de diálogo bom que nós estamos bem alinhados bem coerente com relação aos pequenos produtores é porque a gente viu realmente uma extensa regulamentação falando que tinha que criar uma série de questões na queijaria e a gente tem acesso a algumas queijarias que são apenas o pequeno produtor ali que muitas vezes até trata a vaca como alguém querido da família e faz um queijo ali no quartinho de fundo um seria o campo por exemplo a gente viu várias questões aqui não vou elencar aqui porque o momento não é isso mas tem várias são várias medidas ali pedindo até questão de como deixar o leite levar o leite para você passar pelo imã questão de vacinação questão de de quarto para a vaca falando que a vaca tem que estar bem alimentada descansada uma série de questões que eu entendo ainda que está muito pesada a regulamentação mas se a senhora entende que não está e tem conversado com os produtores eu acho que isso que é o mais importante é o diálogo da CEAPA com os produtores se está nesse caminho e não está tendo reclamação porque para a gente também não chegou reclamação ainda só uma questão uma visão pessoal do deputado com relação à extensão do decreto mas que bom que está nesse caminho então a gente vai ficar um pouco olhar mais atento a isso também para ver se chega alguma reclamação a mais disso daí até porque o decreto está bem recente ainda mas era só esse posicionamento que eu ia dar e obrigado pela resposta Muito obrigado deputado Bartô passo a palavra para o próximo debatedor inscrito nosso vice-presidente dessa comissão de forma remota deputado Inácio Franco tem a palavra Bom dia presidente dessa comissão deputado coronel Henrique quero também cumprimentar todos os deputados de forma presencial e também de forma remota é cumprimentar a nossa secretária também produtora rural a Ana Maria alguns assuntos que eu queria aportar já foram falados mas eu gostaria de perguntar a nossa secretária na última reunião do Assembleia Escaliza que foi feito no dia 6 de maio foi falado é sobre algumas situações que a secretária ficou de olhar que uma delas é o problema da possibilidade daquela liberação dos créditos tributários em diversas regiões aqui do nosso centro-oeste tem muito produtor de aves de suínos que compra produtos fora do estado compra milho compra soja que vem de Goiás e tem o ICM que é pago que esse produtor ele fica com esse crédito de ICM que é pago esse crédito pode ser revertido em algumas em algumas ações como por exemplo compra de veículos de modelos que são fabricados em Minas e a demanda é grande por parte desses produtores de acabar com esse crédito tributário de adquirir bens com esse crédito tributário eu gostaria de ver perguntar a secretária se ela já teve algum sucesso junto à secretaria da fazenda para que esses produtores pudessem comprar esses veículos máquinas equipamentos para a sua a sua empresa para a sua propriedade rural outro assunto também é sobre os créditos que são oferecidos na área rural os produtores procuram o Banco do Brasil procura bancos particulares para compra de equipamentos compra de de equipamentos também até para irrigação e o nosso BDMG a informação que a gente tem que o BDMG não tem empréstimo para produtor rural para compra de equipamentos para investimentos e irrigação eu acho que seria trabalho a gente sabe a importância do agronegócio para Minas Gerais realmente é um dos carros-chefes que tem a nossa economia através do agronegócio então eu gostaria de sugerir para a nossa secretária para que o BDMG ele possa estar incentivando esse crédito para os produtores rurales isso aí e sem muita burocracia a gente vê que esses créditos isso é reclamação que a gente tem diversos em diversas regiões que a gente visita reclamação de produtor rural quando vai pegar um empréstimo para compra de equipamentos para investimento na sua propriedade a burocracia é muito grande então gostaria de sugerir até a nossa secretária para que junto com o nosso governador Zema possa estar de alguma forma ajudando a esse produtor aos produtores rurais de um modo geral muito obrigado muito obrigado deputado Inácio Franco antes de passar a palavra para a secretária Ana gostaria de destacar a presença também do deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde com a palavra secretária bom dia deputado Inácio muito obrigado pela sua presença em relação a sua primeira pergunta da questão de aproveitamento de crédito de CMS eu gostaria de pedir as pessoas que estão com essa dificuldade que direcionassem lá para nossa subsecretaria de política econômica essa questão porque a gente tem relatos que em 2019 2020 realmente não tem relatos alguns produtores conseguiram sim adquirir equipamentos concretos então pode ser que seja alguma dificuldade pontual eu gostaria que se fosse relatado para que nós pudéssemos analisar qual que é essa dificuldade em relação ao BDMG deputado eu concordo com o senhor eu vejo que a irrigação por mais que algumas pessoas tenham uma percepção inadequada é a forma mais sustentável de você produzir alimentos porque a água é colocada na hora certa e no momento certo da planta sempre que possível então essa é a forma mais racional de você usar a água quando você só produz com a água da chuva aquela água que cai não cai no momento certo que não é suplementada aquilo vai embora depois se você não segura para irrigar você não está realmente aproveitando todo o seu potencial então eu sou uma grande defensora da irrigação e o senhor sabe muito bem disso em relação ao BDMG é uma demanda que eu tenho levado eu vou até conversar novamente com o presidente Sérgio se houve alguma mudança nesse sentido que foi uma dificuldade que nós tivemos esse ano também principalmente com o setor de floricultura que gostaria de ter acesso aos créditos do BDMG visto que foi um setor muito afetado mas o BDMG só está financiando pessoas jurídicas essa é uma grande dificuldade porque nossos produtores quase a sua totalidade são de pessoas físicas se não de pessoas jurídicas que isso dificulta muito o acesso aos recursos que o BDMG oferece então eu vou levar novamente ao presidente essa questão essa possibilidade que o BDMG possa então também ofertar crédito às pessoas físicas e assim atender aos nossos produtores rurais eu acho que era isso aqui eu continuo à disposição na secretaria para atender essas demandas pontuais que os produtores possam ter era isso muito obrigada deputado Inácio Franco deseja deputado secretário eu vou levantar os produtores que têm esse crédito executário e passo para a senhora na secretaria quanto ao BDMG não é só pessoa física às vezes tem produtores rurais que tem a empresa tem uma empresa rural que está com dificuldade em obter esses créditos junto ao BDMG parece que eles direcionam a linha de crédito mais para o setor industrial mas não prioriza parece que não querem investir na área rural pelo menos é essa informação que foi me passada mas finalizando eu gostaria mais uma vez de parabenizar a senhora pelo trabalho que vem sendo feito junto à secretaria de agricultura realmente a senhora tem feito um bom trabalho é uma produtora rural competente então mais uma vez parabenizar e parabenizar o presidente Coronel Henrique quero parabenizar aqui o nosso presidente da Assembleia o deputado Agostinho Patrus que hoje testou positivo sobre o coronavírus a gente gostaria de desejar a ele uma breve recuperação e que foi através de um projeto de lei do nosso presidente da Assembleia que foi instituído o Assembleia Fiscaliza que a gente está vendo a importância que é esse programa que estamos fazendo que a Assembleia Fiscaliza levar as pessoas as orientações fazer com que os deputados também tenham conhecimento de todo o andamento do serviço que está sendo feito pelo governo do estado então mais uma vez parabenizar o nosso presidente da Assembleia deputado Agostinho e finalizando agradecer a Assembleia agradecer a nossa secretária Ana Maria pelo trabalho que está sendo feito junto à secretaria de Agricultura que a gente sabe que é um dos carros chefes que é o nosso agronegócio de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Inácio Franco nosso vice-presidente também desejamos aqui pronta recuperação ao presidente Agostinho Patrus e para fazer uso da palavra o próximo deputado deputado Raul Belen bom dia secretária Ana Maria bom dia presidente coronel Henrique a todas as deputadas os deputados ao público que nos assiste pela TV Assembleia a minha contribuição aqui é mais para dizer do nós sabemos do esforço que a senhora tem empenhado na secretaria que é tão importante é um estado que de proporções gigantescas com realidades tão diferentes de norte a sul leste a oeste e a gente sabe que a senhora tem um grande desafio pela frente até tive a oportunidade recentemente de fazer uma viagem com a senhora junto ao governador e nós acompanhamos a riqueza do agronegócio de Minas Gerais o quanto é uma é uma atividade importante e que representa tanto para o nosso país especialmente para o nosso estado a gente sabe das dificuldades legais que a senhora colocou aqui que muitas vezes travam o desenvolvimento do agronegócio seja com leis ambientais que precisam ser revistas seja na questão orçamentária o que eu quero dizer a senhora é que a senhora conte conosco conte com com certeza com toda a Assembleia de Minas para que nós possamos encontrar um caminho para facilitar a vida daqueles que querem produzir no estado de Minas Gerais eu sei que todos nós é motivo de muita angústia para nós quando nós percebemos que alguém tem condição quer produzir e encontra essas barreiras o meu pedido a senhora é que possa enviar essa casa todas as propostas de leis ou que já estão nessa casa e que demandam uma atenção maior por parte de todos nós deputados ou as que ainda precisam ser confeccionadas providenciadas quero dizer que a senhora conte conosco para trabalhar nesse sentido para somarmos esforços a sua luta contínua pela produção rural no nosso estado e quero aproveitar também eu não acompanhei toda a sua exposição inicial não sei se a senhora tratou disso queria perguntar se tem algum edital aberto algum edital que vai se abrir pela Secretaria de Agricultura para que nós possamos estar informando especialmente as prefeituras as pequenas associações de produtores rurais para que elas possam participar e ter acesso a esses recursos que a gente sabe que é escasso mas na oportunidade que eles estão à disposição é muito importante que a gente possa levar até eles essa oportunidade deles terem acesso a esses recursos era isso e no mais agradecer e dizer que nós estamos aqui pronto e a hora para ajudá-la nessa missão árdua mas que nós sabemos que a senhora é uma mulher vocacionada uma guerreira e que tem feito um belo trabalho à frente da pasta de agricultura muito obrigado deputado Raul Belen com a palavra a secretária Ana muito obrigada deputado pela sua participação aqui conosco realmente nós temos alguns projetos de lei que já estão nessa casa e outros que estão serão enviados e alguns que eu gostaria de enviar mas as pessoas se preocupam muito eu acho que uma coisa que a sociedade precisa entender primeira coisa o produtor rural não é verdade que ele não se preocupe com sustentabilidade ou com preservação ambiental porque ele sabe muito bem que o recurso que ele trabalha é o recurso natural e que por isso ele tem que ser preservado seja ele o solo seja ele a água então as ações que o produtor rural faz em suas propriedades em todo o estado são dignas de muito valorização infelizmente como em todos os setores nós temos acontecimentos pontuais que chamam a atenção da mídia e que isso não acontece com a maioria e por isso eu acho que a gente precisa discutir muito a outra confusão que acontece na sociedade aqui também nessa casa e muitas vezes até com o nosso Ministério Público é que as pessoas pensam que a burocracia ambiental a burocracia de licenciamento ela traz ganhos ambientais e isso não é verdade que a única coisa que a burocracia faz é exigir estudos caríssimos do produtor que não se revertem efetivamente à preservação ambiental então por isso que a gente tem que olhar com muito com muito assentimento do que acontece lá no campo então eu acho que quando uma lei é aprovada é preciso se avaliar depois qual que é o impacto daquilo lá para quem está na ponta para quem vive o problema então eu conto muito deputado com o seu apoio e de todos os deputados dessa casa que se abram ao diálogo que andem pelo campo conversem com os produtores e vejam quanta produção de alimentos no nosso estado está sendo afetada por muitas legislações antigas e às vezes as pessoas tem medo de discutir essa questão nós precisamos discutir olha essa legislação aqui existe uma legislação no nosso estado que eu ainda não consigo entender eu sou engenheira forestal de formação não consigo entender se nós temos árvores sagradas no nosso estado por quê? sendo que as árvores nascem crescem e morrem podem ser plantadas replantadas cuidadas multiplicadas podemos ter grandes árvores de reforçamento de qualquer espécie no nosso estado mas nós temos árvores sagradas que trazem um desgaste muito grande para o produtor conforme a atividade que ele vai desenvolver então a gente tem que ter muitas pautas que precisam ser discutidas a gente tem que abrir sal de argo com quem sofre os impactos da legislação e por isso eu conto muito deputado com o seu apoio em todas essas pautas que o setor rural tem trazido essas demandas que são trazidas diariamente incessantemente a secretaria das dificuldades que os produtores enfrentam para produzir e eu vou além disso para encerrar descubro que o tempo é que a oportunidade para o crescimento da agricultura da produção de alimentos no nosso país é muito grande se Minas Gerais não acordar nós vamos ficar para trás nesse crescimento da agricultura e se nós não aumentarmos a oferta de alimentos quando você aumenta a oferta de alimentos nós vamos ter também uma redução do preço e assim que as famílias tenham mais acesso aos alimentos isso também é responsabilidade nossa aumentar a oferta de alimentos então por isso que nós precisamos analisar muito bem quais são as leis as normas os decretos que estão impactando o aumento da produção de alimentos no nosso estado muito obrigada deputado muito obrigado secretária com a palavra deputado Carlos Pimenta de forma remota deputado Carlos Pimenta nosso presidente da comissão de saúde que ontem de forma brilhante conduziu as aberturas do nosso assembleia fiscaliza com a presença do secretário de saúde e muito obrigado pela sua presença o senhor tem a palavra muito obrigado presidente obrigado deputado Daniel Henrique prazer falar com o senhor nessa reunião tão importante dessa comissão que certamente é uma das mais dinâmicas importantes de Minas Gerais aqui da Assembleia de Minas mas eu queria presidente tocar em dois assuntos que eu acho que estão fundamentais para nós lá do norte de Minas e as minhas perguntas elas irão para a secretária secretária Ana Maria secretária de agricultura que hoje inclusive foi muito alojada na EMATER quando eu estive lá na EMATER nas parcerias e no trabalho que ela conduz o agronegócio agricultura familiar aqui em Minas Gerais eu estou ligando agora presidente eu estou acabando de chegar aí dessa audiência fora da Assembleia me parece que o doutor Sérgio também presidente do BDMG está presente então são duas perguntas uma delas para a secretária que é com relação ao programa Luz para Todos a Luz de Minas aquele programa que proporcionou tantas oportunidades das pessoas que moram na zona rural na roça ter a sua energia elétrica dentro de casa ele lançou um programa que é um programa de volta ao programa Luz de Minas incluindo 10 estados brasileiros e que infelizmente Minas Gerais ficou de fora nós temos aí só na região do norte de Minas secretária a senhora sabe disso é de 20 mil famílias que ainda estão sem luz elétrica e se não tem luz elétrica dentro de casa para ter uma geladeira também é muito importante para a agricultura familiar para ter um pequeno desintegrador para elevar mais conforto os proprietários rurais principalmente aqueles que moram na roça distante é importante a gente ter a luz dentro da nossa casa e nas nossas pequenas propriedades eu queria solicitar da senhora que pudesse fazer todo o esforço possível convidando os deputados federais para poder integrar essa essa força tarefa de Minas Gerais e conseguir incluir Minas Gerais no programa do governo federal que a princípio vai investir um bilhão e oitocentos milhões de reais o nosso delegado federal doutor Marcelo de Freitas que é deputado federal delegado da polícia federal ele está a frente e seria muito importante que a secretaria de agricultura pudesse também promover encontros dos deputados federais e dos deputados estaduais aí na nossa comissão de agropecuária para que a gente possa fazer o possível para sensibilizar o governo federal incluir Minas Gerais neste novo programa que começa o ano que vem e outra pergunta presidente talvez até uma sugestão ao presidente Sérgio do BDMG é que a região mineira da Sudene que inclui todo o norte de Minas ou quase todo o norte de Minas parte grande parte do Jequitinhonha e do Mucuri nós precisamos estar à frente dos projetos do governo do estado à frente dos projetos para poder trazer os incentivos da Sudene os recursos baratos da Sudene para ajudar o agronegócio de toda essa metade de Minas Gerais para frente são bilhões e eu não vejo nenhuma iniciativa tanto do governo do estado quanto do próprio BDMG está aí uma grande oportunidade para que a gente possa trazer para o agronegócio de Minas Gerais da área mineira da Sudene na produção de alimentos no melhoramento genético do nosso rebanho nos confinamentos nós temos frigoríficos principalmente no Mucuri que precisa ter também confinamentos os confinamentos do boi que é morto aqui em Minas Gerais que vai para os frigoríficos eles são confinados no estado do Espírito Santo em Colatina por causa da legislação mineira que é muito mais rigorosa e não oferece incentivos para que as pessoas confinem os nossos bois para os pequenos barramentos e para o capital de giro agora mesmo vai criar uma marca de cerveja artesanal no norte de Minas vai utilizar muito muita milhões de toneladas de mandioca como fermento natural e nós precisamos fazer com que a Sudene volte novamente para a área mineira da Sudene então fica aí o meu questionamento a minha solicitação a nossa secretária Ana Maria ao presidente do BDMG doutor Sérgio para que esforçam verdadeiramente incluir em Minas Gerais nos programas do governo federal do NUS para todos e trazer os recursos muito importantes da Sudene para a área mineira da Sudene muito obrigado obrigado apresado deputado Carlos Pimenta com a palavra secretária Ana bom dia deputado muito obrigado pela sua presença primeiramente quero dizer que nós vamos sim colocar todo o empenho para que possamos ser incluídos no Luz para Todos pedir para a equipe preparar a nota técnica que mostraram o quanto é importante para a produção a energia elétrica não só para a qualidade de vida da própria família mas também para a produção é tudo nós precisamos de energia seja qualquer que seja atividade que o produtor exerça nós vamos sim fazer um grande empenho para conseguir esses recursos para Minas Gerais em relação ao financiamento vamos levar também a BDMG eu tenho a gente tem na secretaria uma ação assim muito próxima com o Banco do Nordeste e sempre a gente ouve os relatos das dificuldades de alocar os recursos mais dificuldade de alocar e a dificuldade que sempre é trazida para nós pelos agentes financeiros exatamente a questão da regularização fundiária por isso que a gente tem um empenho muito grande todos vocês sabem dos nossos poucos recursos na secretaria que nós temos um empenho muito grande com as ações de regularização fundiária porque é o começo para que todas as outras ações de desenvolvimento possam chegar aos produtores rurais em relação ao que o senhor disse aí do confinamento do estado vizinho nós também estamos empenhadas nessa questão porque confinamento aqui no nosso estado precisa de um licenciamento ambiental muito complexo de um meia-rima então nós estamos trabalhando também nesse sentido de retirar esse entrave da nossa legislação não vou nem comentar de novo porque já fiz um comentário sobre essa questão da burocracia esse é o típico do exemplo de burocracia ambiental e a relação a cerveja de mandioca nossa matéria já está muito envolvida com esse projeto de mandioca na cerveja que a gente acredita que com certeza vai dar trazer aí mais renda para os nossos produtores e vamos levar ao BDMG todos esses seus comentários e seu pedido nesse empenho de também abrir crédito lá para usando todos os recursos do Sudeno que a gente sabe que são volumes significativos que muitas vezes não conseguem ser alocados principalmente para essa questão fundiária como já já mencionei acho que é isso espero que tenha agradeço aqui as suas colaborações e vamos aqui firme nessa questão da energia que é de fundamental importância para os nossos produtores rurais muito obrigada muito obrigado deputada Ana deputado Carlos Pimenta meu presidente coronel Henrique com relação a questão do Luz para Todos eu quero sugerir a vossa excelência assim que possível que a gente faça se possível também uma audiência ainda este ano para que a gente possa convidar aqui principalmente os votados na região do Norte de Minas nós temos o delegado doutor Marcelo nós temos o Fabinho Ramalho nós temos o Lafayette Andrada é uma turma o Bilac Pinto são companheiros parlamentares que poderão fazer essa gestão junto ao governo federal eu acho que uma reunião da comissão de agronegócio de agropecuária com a presença da nossa secretária Ana Maria que é uma mulher muito prática ela tocou na ferida quando ela falou nas questões ambientais para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível agropecuário o agronegócio não pode brigar com o sistema ambiental e o sistema ambiental não pode ser um empreendimento para o agronegócio aqui do nosso estado então é muito importante o envolvimento dos deputados federais e com relação ao BDMG senhora secretária o BDMG é um órgão um banco parece que ele é blindado você não quando você consegue chegar até a diretoria até o presidente é tanto porém é tanta burocracia eu não sei se a senhora entendeu bem a minha proposta não é o BDMG financiar não eu gostaria muito que o INDI a secretaria de agricultura e o BDMG conversassem e também a secretaria de meio ambiente conversassem para que a gente possa trazer os recursos da Sudene para a nossa região Minas Gerais é sem dúvida alguma um estado muito deficitário para poder atrair os recursos do FINOR do Banco do Nordeste do Fundo Nacional de Desenvolvimento para o Nordeste brasileiro do qual o Norte de Minas está integrado nós estamos falando que por exemplo o estado do Espírito Santo a parte norte do estado do Espírito Santo que são apenas 21 municípios eles duas ou três vezes mais recursos do FINOR do que toda Minas Gerais nós somos mais de 100 municípios integrantes da área mineira da Sudene sabe por quê? porque nós somos incompetentes nós não conseguimos atrair esses recursos antigamente o Norte de Minas tinha uma secretaria do governo do estado em parceria com o governo federal para poder divulgar a potencialidade do Norte de Minas e as facilidades de ter acesso a esse dinheiro barato e nós não somos competentes para isso então eu quero pedir a vossa excelência a senhora secretária que faça essa gestão junto ao BDMG e coloque para conversar BDMG e Banco do Nordeste para a gente poder trazer esses atrativos esses recursos dinheiro barato para a área mineira da Sudene muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta informa a vossa excelência que o requerimento da audiência pública solicitado já está sendo aqui confeccionado pela consultoria muito obrigado com a palavra deputado Gustavo Santana senhor presidente demais colegas parlamentares aí presentes cumprimentar aí a nossa secretária essa tão competente nossa secretária Ana Maria que eu tenho o prazer de poder fazer parte aí dessa comissão da nossa comissão de agropecuária eu como produtor rural já foram faladas aí todas as demandas já escutei não tem nada mais para levantar mas simplesmente para cumprimentar o trabalho que ela tem feito também junto ao nosso governador do estado Romeu Zema e falar que o deputado Gustavo Santana está às ordens aí secretário para o que eu precisar não só na comissão mas nas minhas minhas ações parlamentares aí no nosso na nossa querida assembleia um bom dia a todos e bom final de trabalho muito obrigado deputado Gustavo Santana com a palavra secretária Ana bom dia deputado Gustavo Santana muito obrigada por suas palavras a gente realmente sempre conta com sua parceria em todos os nossos pleitos na secretaria e vamos continuar contando nós temos aí eu reitero uma grande oportunidade de desenvolver e muito agricultura no nosso estado e é como disse a deputada Laura que nosso estado precisa de deixar de atrapalhar então acho que que é papel do estado também como deputado Bartô aí eu aproveito aqui agora para a questão dos queijos artesanais é o que as pessoas precisam entender no caso dos queijos artesanais que realmente sim é um produto de risco que precisa cuidar da sua fabricação então não dá para você ser leser festa deixar para lá porque o produtor é pequeno realmente se o produtor não tem condição de se adequar não tem como ele produzir os queijos artesanais a questão da vacinação do rebanho isso é de suma importância para que nós possamos garantir à população que aquele queijo foi produzido com leite seguro com leite saudável então nós não podemos abrir mão disso então acho que as pessoas precisam entender que não é má vontade nossa é porque realmente é um produto que precisa ser manuseado precisa ser feito seguindo normas sanitárias importantes para garantir isso é para que fique registrado por exemplo que no Minas Gerais é o estado pioneiro nessa legislação nenhum estado no país tem a maioria dos estados que permite a fabricação de queijo de leite cru exige que o queijo seja maturado 60 dias antes de ser vendido então nós estamos avançando muito nisso mas os produtores têm que entender que existem esses protocolos de segurança que precisam ser seguidos para garantir que o produto é seguro para o consumo de todos eu aproveito aqui o tempo do deputado para reiterar essa posição de que a gente tem feito o que é possível para ajudar os nossos produtores rurais mas que em muitas situações nós não podemos simplesmente abrir mão do nosso papel enquanto governo que é de uma regulamentação segura para os nossos produtos muito obrigado deputado muito obrigado secretária nós ainda estamos dentro do tempo e eu vou me permitir não temos mais nenhum deputado inscrito e eu tenho que aprovar os requerimentos frutos dessa audiência mas eu vou fazer três considerações gostaria de ouvir a senhora primeiro só fazendo um complemento a essa questão da regulamentação da lei dos queijos minas artesanais no nosso decreto e nós já conversamos sobre isso tem um item que diz que deverá haver a participação dos produtores na confecção dessa regulamentação e eu sei que a secretaria já abriu consulta pública vai abrir consulta pública para a confecção dessa legislação mas eu reitero aqui secretária a importância da integração efetiva com as associações a senhora tem visitado a senhora conhece todo o estado conhece os nossos produtores e existe naquele ambiente muita ciência existe naquele ambiente muitas pessoas que tem determinados conhecimentos práticos científicos que poderão agregar muito junto a nossa competente equipe técnica do IMA para um equilíbrio de determinadas práticas que como a senhora mesmo disse são inovadoras e às vezes a própria ciência altera alguns dados que no passado nós não conhecíamos e a pesquisa através da Ipamig através das nossas academias demonstra então é reforçar essa importância da participação das associações dos produtores do queijo de Minas Artesanal para buscarmos justamente esse equilíbrio e que Minas Gerais continue aí na vanguarda dessa legislação respeitando e preservando esse patrimônio nosso que é o queijo artesanal de Minas o queijo Minas Artesanal oriundo produzido com leite cru como a senhora bem afirmou eu até por curiosidade a senhora na apresentação citou a nossa campanha e a Assembleia foi parceira da CEAPA na promoção da venda de flores tanto no dia das mães como no dia dos namorados e eu pergunto para a senhora em que pé está o nosso projeto Flores para Brumadinho eu vi que já foram contratados alguns técnicos é também uma parceria da CEAPA com essa casa eu tenho um projeto de lei tramitando nessa casa fizemos uma audiência pública e nós temos que talvez desmistificar ou até levar o conhecimento da população que a floricultura também é agro é uma importante opção de comercialização para o nosso produtor diversificar e a CEAPA através da IPAMIG tem lá na nossa fazenda experimental em São João del Rey pesquisadores pessoas qualificadas que levantam essa esse enorme potencial econômico para o nosso produtor e finalizando talvez eu tenha deixado por último esse tema que é um tema que será muito e será discutido nessa casa isso já chegaram alguns questionamentos de deputados para mim como presidente da comissão eu gostaria que a senhora em poucas palavras esplanasse até para que nós possamos acalmar os ânimos ou de uma certa forma esclarecer a propensão ou o projeto ou a ideia do nosso governo do estado de realizar uma fusão não sei se o nome seria correto esse mas uma fusão entre a EMATER e o IMA em que pé está isso quando que isso será discutido nessa assembleia com a participação daqueles mais interessados eu acredito que são os servidores que são os funcionários do nosso querido Instituto Mineiro de Agropecuária e da nossa querida EMATER com a palavra a senhora obrigada deputado em relação ao primeiro ponto que o senhor levantou a confecção dos regulamentos um dos motivos pelos quais o nosso decreto demorou um ano e meio para ficar pronto foi exatamente a participação dos produtores de queijo no decreto e agora quando chegar ao regulamento de cada queijo específico nós também estamos em conversa com os produtores estamos agora trabalhando no regulamento do queijo da Lagoa e do queijo da Mantiqueira de Minas e os produtores estão participando desse regulamento e a gente vai ficar atento a isso o senhor pode ficar tranquilo em relação ao segundo ponto que o senhor levantou nós não estamos estudando a fusão do IMA e sim da EPAMIG então nós estamos é só para que fique claro o IMA é nosso órgão de inspeção alguns funcionários em função de como auditores fiscais e isso é outra situação isso não vai ser mudado de forma alguma a situação do IMA em relação em relação a EMATER e a EPAMIG deputado todas as duas empresas elas têm o mesmo objetivo que é desenvolver agricultura que é desenvolver todo o nosso interior nosso estado um estado que é maior que muitos e muitos países então na agricultura está a nossa possibilidade desse movimento e as duas empresas atuam com o mesmo objetivo e na minha visão as duas empresas têm as doações complementares a função primeira do assistente técnico é levar ao produtor rural quais são as novidades as novas tecnologias o que a pesquisa tem trazido para que ele possa então fazer ter maior produtividade em sua propriedade mais renda por outro lado a função do pesquisador exatamente atender esses anseios da sociedade quais são as tecnologias que estão mais necessárias de ser desenvolvidas quais são as respostas que o produtor precisa então eu vejo assim com muito otimismo com muita confiança esse estudo está sendo feito no governo nós temos na EMATER mais de mil extensionistas trabalhando no campo por onde eu ando como diz alguns deputados mencionaram eu tenho andado muito pelo interior tenho ouvido muitos e muitos e muitos elogios ao trabalho que a EMATER faz porque a EMATER tem uma capitalidade muito maior do que a própria Pamiga com escritórios espalhados em mais de 790 municípios em quase 800 já e que esses extensionistas são pessoas que lidam no dia a dia com pessoas muito simples com pessoas muito humildes que sofrem muito para produzir porque o produtor rural ele tem a lidar com as intempéries então o sofrimento é muito grande a insegurança a falta de respostas então esses extensionistas são pessoas que tem feito um trabalho sem exemplar o nosso governo então imagine isso esses mais de mil extensionistas da EMATER tendo agora o suporte a retaguarda o ombro a ombro de mais de 100 pesquisadores que vão estar ajudando que esses extensionistas atendam melhor os produtores e que assim possamos então ter a nossa agricultura mais desenvolvida ainda então deputado eu vejo com muito otimismo e muita confiança esses estudos que estão sendo feitos para que nossas empresas que são orgulhos para o nosso estado tanto a EMATER quanto a PAMIG e a PAMIG cada vez mais eu acho que muitas vezes o resultado da pesquisa ele demora um pouco mais para ser sentido no campo e agora a gente tem visto recentemente prêmios e prêmios de todo o trabalho da EPAMIG o nosso estado só para ficar no exemplo ele é o maior produtor de laticínios do país então tudo isso nós temos a retaguarda do nosso ILCT lá em Jardifor do nosso Instituto de Laticínio Cândido Tós que presta um grande serviço a toda a indústria de laticínios de que poderíamos fazer com 9 bilhões de litros de leite se não tivesse toda uma indústria de laticínios forte fortalecida que tem na retaguarda a pesquisa para que essa produção seja cada vez mais forte então esse trabalho da EPAMIG ele é muito importante para desenvolver e garantir a produção no nosso estado então eu como produtora rural antes de vir para o governo lá no campo produtor não entende muito bem porque nós temos duas empresas com o mesmo objetivo então eu vejo muito otimismo esses estudos que estão sendo feitos eu vejo que é claro que para os funcionários todos os direitos serão mantidos isso que não tem ninguém pensando em nada nesse sentido pelo contrário nosso governador sempre se preocupa muito em remunerar os bens servidores eu acho que as pessoas que convivem com ele sabem o quanto ele é angustiado por ainda não ter colocado o salário dos servidores imagina então questão de direitos nenhum direito de nenhum servidor será afetado com esses estudos e aí a equipe está estudando a melhor forma de se fazer essa integração porque as empresas na minha visão precisam trabalhar juntos e isso deputado será enviado à assembleia tão logo esses estudos sejam concluídos e assim nós abrimos mais uma vez para o debate algumas pessoas às vezes me manifestam preocupação e falam ah eu acho que isso não vai dar certo eu falo mas por que mas ninguém até agora me trouxe um sequer argumento palpável para que a gente pudesse analisar no sentido de que isso possa não dar certo pelo contrário então eu sou muito animada com isso eu acredito que nós vamos ter uma integração e um resultado muito melhor para o povo para o produtor rural que está lá na ponta essa integração dessas empresas a gente tem tido exemplos recentemente que eu tenho por iniciativas juntadas das duas empresas para atender uma demanda de alguma região então a gente vê claramente que se essas empresas tiverem com uma visão única da necessidade de desenvolvimento do Estado organizando e coordenando as ações dos extensionistas e dos pesquisadores pelo desenvolvimento do Estado nós vamos ter assim muito sucesso para desenvolver a agricultura do nosso Estado muito obrigada deputado faltou flores para Brumadinho desculpa eu não montei a flores para Brumadinho esse projeto deputado que o senhor foi sempre parceiro nosso desde o começo e também agradeço todo o apoio da Assembleia com a campanha Flores no dia das mães envio um abraço em forma de flor dos namorados também e a gente teve inclusive até de separado em postos de gasolina pelo interior do Estado as pessoas agradecendo a campanha que foram feitas pela Floricultura esse projeto ele está incluído no acordo da Vale e mesmo assim como não foi finalizado mas os pesquisadores já estão começando a trabalhar ele está incluído e estamos aguardando aí que esse acordo seja firmado para que a gente dê o start para o projeto mas ele continua firme lá dentro das propostas que a Secretaria de Agricultura elaborou então obrigada desculpa muito obrigado secretária realmente eu tantos dados aqui eu equivoquei realmente a Emater e a Epamig nós já havíamos conversado sobre isso eu acredito que a visão da senhora com relação a integração dessas duas agências ela é determinante eu já havia dito que às vezes em algumas tratativas eu identifico que existe uma falha de comunicação para que nós consigamos otimizar os meios e como a senhora bem disse que o nosso principal cliente que é o produtor rural tenha a sua assistência tenha o seu acesso a dados de pesquisa de forma mais eficiente na ponta da linha encerro essa parte da reunião secretária e convido a senhora para ficar até o fim para que a senhora veja a demanda já dos diversos requerimentos eu passo a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão neste momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrentes do tema debatido os parlamentares que ainda desejarem apresentar requerimentos podem manifestar-se oralmente eu vou eu tenho coro eu estou com a presença do deputado Inácio Franco nosso vice-presidente deputado Betinho para fazer a votação eu farei inicialmente deputado Inácio Franco a leitura dos requerimentos que não são de minha autoria colocarei em votação depois farei a leitura dos requerimentos de minha autoria também e passarei a condução da votação para a vossa excelência então sobre a mesa os requerimentos requerimento deputado André Quintão que o deputado requer seja encaminhado a CEAPA pedido de informações quanto aos contratos firmados e vigentes a partir de chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar referentes ao plano nacional de alimentação escolar PNAE requerimento também deputado André Quintão que requer a CEAPA pedido de informações relativas aos resultados provenientes no empenho da CEAPA em mobilizar e sensibilizar órgãos públicos estaduais compradores de gêneros alimentícios em prol dessa causa estimulando-os a intensificar seus esforços e em adquiri-los de agricultores familiares e pescadores artesanais com dados atualizados das compras dos produtos da agricultura familiar pelos órgãos de governo destacando o valor da ampliação requerimento deputado Bartô requer seja encaminhado a CEAPA pedido de providências para que reforce junto ao governo do estado a necessidade de revogação do decreto estadual número 203 de 2015 que instituiu a mesa de diálogo em votação os requerimentos em bloco como vota deputado Inácio Franco deputado Inácio Franco vota sim muito obrigado deputado Inácio Franco como vota deputado Betinho Pinto Coelho deputado Betinho Pinto Coelho vota sim muito obrigado deputado deputado Coronel Henrique vota sim aprovado os requerimentos em seguida passo a presidência ao deputado Inácio Franco e solicito licença para fazer a leitura dos requerimentos também de minha autoria e no final deputado Inácio Franco passarei a presidência ao deputado Betinho para fazer a votação do requerimento de nossa autoria então requerimento requer seja encaminhado a SEAPA pedido de providências para que sejam monitoradas e apoiadas as iniciativas e parcerias científicas das associações regionais de produtores de queijos artesanais de leite cru para determinação de parâmetros de qualidade e descrição de identidade dos diversos tipos de queijos existentes no Estado de forma a viabilizar e acelerar os processos de sua regulamentação requerimento de minha autoria do deputado Antônio Carlos Arantes requer seja encaminhado a SEAPA pedido de providências para que seja pleito continuado do Estado de Minas no âmbito do CONFAS o estabelecimento de isenção ou redução de base de cálculo do ICMS para os vinhos nacionais em especial nas regiões emergentes na produção dessa bebida requerimento de minha autoria requer a SEAPA pedido de providências para que sejam adotadas todas as medidas de suporte e alívio possível para os produtores de café do sudoeste de Minas afetados pela seca histórica que vem assolando aquele território e provocando severos prejuízos à economia local requerimento também de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes requerimento de minha autoria requer seja encaminhado a SEAPA pedido de providências para que na oportunidade da discussão do PL 2275 de 2020 que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais o CISEI em tramitação nesta casa e posteriormente na sua implementação sejam considerados os princípios da saúde única de forma a alinhar os aspectos sanitários de saúde pública e de gestão ambiental na busca de melhoria da qualidade de vida da população mineira requerimento de minha autoria junto com o deputado doutor Jean Freire que requer seja encaminhado a SEAPA e a CEPLAG pedido de providências para que seja dada prioridade a execução orçamentária das emendas apresentadas pela Comissão de Participação Popular em parceria com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária oriundas do processo anual de discussão participativa do plano plurianual de ação governamental PPAG e portanto carregadas de demandas relacionadas ao cotidiano da população e comprometidas com objetivos do desenvolvimento regional requerimento de minha autoria do deputado Carlos Pimenta requer seja realizada audiência pública para debater as ações do governo de Minas e de sua bancada federal na Câmara dos Deputados necessárias para pleitear a inclusão do Estado no programa Luz para Todos do governo federal face ao significativo número de famílias rurais ainda não atendidas também requerimento deputado Carlos Pimenta junto comigo solicito a CEAPA e ao BDMG pedido de providências para que sejam promovidas gestões no âmbito da Sudene com o objetivo de atrair e aplicar na porção mineira do território sob jurisdição da entidade os recursos disponibilizados para financiamento de projetos diversos relacionados com desenvolvimento regional a exemplo de melhoramento genético de rebanhos instalação de frigoríficos construção de barragens para preservação de água financiamento de capital de giro entre outras possibilidades deputado Inácio Franco colocar por favor os requerimentos em votação pegar o microfone pronto como vota o deputado coronel Henrique deputado coronel Henrique vota sim senhor presidente deputado Betinho Pito Coelho como vota deputado Betinho Pito Coelho deputado Betinho Pito Coelho vota sim senhor presidente deputado Tito Torres também está presente deputado Tito Torres vota sim senhor presidente deputado Inácio Franco também vota sim devolvo a presidência ao coronel Henrique deputado coronel Henrique muito obrigado deputado Inácio Franco passo a presidência ao deputado Tito Torres para a votação de requerimento de minha autoria e do deputado Inácio Franco requerimento deputados que subscrevem requer a excelência nos termos do artigo 103 precisado do regimento interno seja encaminhado ao banco de desenvolvimento de Minas Gerais BDMG pedido de providências para que sejam conduzidos processos necessários de forma a viabilizar o acesso de produtores rurais inscritos como pessoa física a linhas de créditos oferecidas por esta instituição financeira pública este é o requerimento senhor presidente como vota o requerimento deputado Inácio Franco pela leitura labial ele votou sim novamente deputado o som não foi deputado Inácio Franco vota sim como vota o deputado Betinho Pinto Coelho deputado Betinho Pinto Coelho vota sim senhor presidente como vota o deputado Coronel Henrique senhor presidente deputado Coronel Henrique vota sim eu também deputado Tito Torres voto sim devolvo a presidência aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado Coronel Henrique muito obrigado deputado Tito Torres muito obrigado os deputados presentes prezada secretária Ana Maria acredito que cumprimos todos os objetivos dessa reunião estamos inclusive dentro do prazo e nesse encerramento senhora secretária eu gostaria de dizer que nós estamos estivemos nessa manhã cumprindo um dos objetivos primordiais e que eu acredito secretária que a senhora tem feito isso muito bem e o agro precisa estar unido nesse objetivo de que é mostrar o agro para a cidade nós estivemos aí durante três horas agora e continuamos ao vivo pela TV Assembleia para todo o estado de Minas Gerais e o nosso papel e essa pandemia esse momento de crise fortaleceu essa nossa convicção de que sem uma agropecuária eficiente com gestão pública eficiente com políticas públicas eficientes e sobretudo secretária o que a senhora sempre comenta com recursos com recursos para que a política pública chegue nos 853 municípios de Minas Gerais nesse estado atípico nesse nosso estado continental com essa enorme demanda de produtores rurais e me recordo secretária e eu levo isso para o meu mandato quando a senhora certa vez me disse que nós precisamos entender melhor quando sempre falam que a prioridade de um governo deve ser levar educação saúde e segurança sim concordo e todos concordamos com isso mas ninguém fará nada se não estiver alimentado ninguém fará nada se não tiver no suporte na base do desenvolvimento regional do estado de Minas Gerais a agropecuária pois é a agropecuária que gera emprego e renda que evita o êxodo rural que evita o êxodo para as nossas cidades aumentando e dificultando os impactos na saúde os impactos na segurança pública então devemos levar desenvolvimento para o nosso povo mas sem esquecer que a base de tudo é a nossa agropecuária é onde cada um que hoje nos escuta que está aqui presente certamente se as pessoas hoje se alimentaram secretária isso é devido ao trabalho anônimo de todos os agentes relacionados ao agronegócio de todos os gestores públicos e como eu sempre digo só são lembrados se o problema acontecer e nós como característica do nosso homem do campo nós somos discretos nós somos mineiros e nós somos às vezes silenciosos e através dessa comissão nós pretenderemos sempre dar voz a esse produtor dar voz a todos os servidores públicos do estado de Minas Gerais envolvidos com a nossa agropecuária porque é importante darmos o primeiro passo e com convicção de sabermos de estarmos levando para o povo de Minas Gerais o melhor que podemos oferecer muito obrigado secretária parabéns para vossa excelência e para sua equipe eu acredito que nesse assembleia fiscaliza a comissão de agropecuária é aquela que apresenta sempre as pautas positivas e através das pautas positivas queremos levar o desenvolvimento para a nossa gente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados um minuto pois não só para cumprimentar o prefeito Leilopes de Pintópolis lá do norte de Minas está aqui estava na minha sala ali agora eu desci para a gente fazer essas votações do requerimento só cumprimentá-lo secretaria é um desafio que nós temos grande lá no município de Pintópolis que é a agricultura familiar não tenho dúvida estar indicando recursos para o município tanto para a Emater ou na área de agricultura para a prefeitura para a gente fortalecer isso então só cumprimentar o Leil pela presença aqui obrigado presidente agradeço a presença do prefeito enaltecendo e engrandecendo a nossa reunião então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos tenham todos uma boa tarde muito obrigado obrigado Obrigado.